Queridos alunos, queridos alunos, uma ótima noite para todos vocês. Eu gostaria, assim, de colocar no seguinte contexto essa palestra de hoje à noite com o nosso colega, amigo Eduardo Vicentini. Ao longo desse ano, nós realizaremos dois eventos em que o tema Filosofia, Literatura e Ética, eles acontecerão. Então, dia 19 e 20 de junho é um evento desses, o Eduardo e eu estamos organizando, e no dia 6, 7 e 8 de novembro, um outro evento ibero-americano, Paul Requer, em que essa temática, Filosofia, Literatura e Ética, Moral, será contemplada. E lembro também que essa palestra está no contexto de uma disciplina que eu estou ministrando e os alunos estão todos presentes aqui, sedentos, querendo ouvir mais sobre essa temática. e o nome da disciplina é Filosofia e Literatura. Nessa disciplina, nós trabalhamos vários filósofos que são os, vamos dizer, os defensores, os que fazem uma reflexão sobre filosofia e literatura. Começar por Platão, embora fale mal dos poetas, mas é um desses filósofos. Nós falamos em Adorno, nós falamos em Heidegger, nós falamos em Sartre, Walter Benjamin e assim por adiante. E Paul Requer, Gadamer, com certeza, não podemos esquecer também. Mas uma autora que nós temos trabalhado muito pouco é a Marta Nussbaum, a autora. E o Eduardo Vicentini trabalha essa autora e se dispôs a falar sobre ela para nós esta noite. Esse é o motivo do convite, esse é o motivo, então, da palestra, e esse é o momento, então, aqui que acontece com a presença do Eduardo sobre Filosofia e Literatura. Bom, dito isso, duas observações ainda gerais. Primeiro, pela ficção, pela poesia, abrem-se novas possibilidades de ser no mundo, na realidade cotidiana. Essa é uma afirmação do Paul Requer que justifica essa importante relação filosofia e literatura, que não será objeto esta noite, mas é um autor que trabalha também isso aí. A autora, então, sobre quem o Eduardo vai nos falar é Marta Nussbaum. Saiu no caderno da Zero Hora, dia 8, 9 de abril agora, um comentário sobre os principais palestrantes que virão falar na... fronteiras do pensamento. E o Eduardo me disse agora que a Marta Nussbaum é uma autora que vai fechar esse ciclo. Então, vocês já estão entendendo a importância dessa autora. Não é qualquer autora, portanto, que transita ou trabalha essa temática filosofia e literatura e sobre a qual o Eduardo vai nos falar. E eu leio para vocês apenas um parágrafo para vocês entenderem como, nessa autora, a relação filosofia e literatura é algo comum, é algo, vamos dizer, normal, na sua reflexão. A filósofa e classicista norte-americana Marta Nussbaum despontou para a consagração internacional em 1986 com o livro A Fragilidade da Bondade, umas 500 páginas. E, nessa obra, ela aborda as tragédias gregas de Hésquilo, os sete contratébas e Agamemnon, Sófocles, Antígona, sobre a qual nós falamos em sala de aula, Eurípides, Écuba, e as obras de Platão, Protágoras, e aí das obras de Platão trabalha, Protágoras, República, Banquete e Fedro. E Aristóteles, Ética no Icômico, Política, Poética e Retórica, em busca de argumentos para examinar ética, razão, destino e felicidade. Então, dá para entender por que é a autora sobre a qual o Vicentini vai nos falar essa noite. Quem é Eduardo Vicentini? Eu não vou fazer um esmiuçar a vida particular dele, nem a biografia toda, mas, assim, Eduardo, ele é colega nosso aqui no PPG e ele é PNPD, ou seja, ele faz parte do Programa Nacional de Pós-Doutorado. Então, é um aluno, aluno, estudante, colega, professor, vinculado ao nosso PPG por esse Programa Nacional de Pós-Doutorado. É uma honra, é uma alegria a gente tê-lo conosco. O Eduardo, ele fez mestrado sobre teorias da introspecção e psicologia moral na URGS e doutorado sobre moralidade em primeira pessoa, uma análise de Walden, de Henri Thurro, que é um escritor. Bom, depois ele pode mais especificamente falar sobre isso. E o título da palestra é Lispector e Nussbaum, Ensaio para um Monólogo. Então, o porquê do título? E depois passo a palavra, então, ao Eduardo. Na nossa trajetória da disciplina Filosofia e Literatura, nós estamos trabalhando na relação Filosofia e Literatura e nós escolhemos três literatos brasileiros. Guimarães Rosa, óbvio, o Espelho, no caso. Machado de Assis, óbvio, trabalhamos o Alienista. E uma outra autora que eu acho que é dos tops que nós temos da literatura brasileira internacional é Clarice Lispector. Como eu não sou competente o suficiente para falar sobre Clarice, e o desafio, então, que eu coloquei ao Eduardo foi exatamente isso. Bom, falar sobre duas coisas que nós dominamos muito pouco nessa nossa disciplina. A Marta Nussbaum, sobre quem ele gosta, entende, e a Clarice Lispector. Fiz essa proposta e ele topou para a alegria de todos nós, então, nessa noite. Então, eu passo a palavra ao Eduardo Vicentini. Lembrando, então, que essa atividade está sendo gravada, tem muita gente assistindo. O Diego veio me dizer que tem dez pessoas online já. Então, cuidem na hora de fazerem perguntas, sabendo que somos nós que estamos aqui, mas tem muita gente acompanhando esse nosso debate. Eduardo, então, obrigado. Passo a palavra, então, a você. E aí, depois disso, sintam-se totalmente à vontade para fazerem perguntas e questões sobre o que ele vai nos apresentar, então, nesse momento. Bom, boa noite. Agradeço, de fato, a presença de vocês, ex-colegas da URGS, amigos, os alunos aqui da Unicina, os participantes da cadeira do Luiz. Agradeço o Luiz pelo convite, mas eu temo que eu corro o risco sério de decepcionar vocês duplamente. Ou seja, quando começou o convite do Luiz, bom, vamos falar sobre Marta Nussbaum, porque Marta Nussbaum, de alguma maneira, seria uma representante na tradição anglo-americana, ou anglo-saxã, de coisas que Paul Ricoeur, por exemplo, trataria dessa relação de filosofia e literatura. E eu disse, bom, ok, sobre Marta Nussbaum, eu consigo me virar, razoavelmente. É um autor que nunca exatamente estudei como meu objeto de pesquisa, mas sempre foi um autor daqueles que a gente traz caro, perto, pelo menos perto da estante onde a gente trabalha, ou do lado da cama, quando a gente vai dormir, e fica acordado até mais tarde. Mas depois surgiu a possibilidade de falar, não só sobre Marta Nussbaum, como também sobre o Carice Lispector. Ou seja, uma dupla tarefa que eu vou procurar me desincumbir dela do melhor jeito que eu consegui. Especialmente Clarice, vamos dizer assim, é o tipo de autor que, bom, eu leio, conheço a obra, mas vai ser a primeira vez que eu vou tentar falar articuladamente alguma coisa sobre o Carice do ponto de vista das suas relações com a filosofia. Talvez eu não tenha escolhido, vamos dizer assim, um ótimo dia para reler o livro que eu vou tratar, que é A Paixão Segundo GH, porque, bom, o meu primeiro contato com esse livro foi numa adaptação para o teatro, que eu vi em 2003, em Porto Alegre, lá no Hospício São Pedro, na verdade. Fazia parte da programação do Porto Alegre em cena, então já vão aí 14 anos. É claro que eu tinha lido na adolescência, e aí, em um que outro momento, entre 2003 e o dia de hoje, eu tinha olhado de novo para o livro, em alguns momentos, e eu escolhi o Sábado Negro, ou seja, aquele dia, pelo menos para aqueles que acreditam nas narrativas bíblicas, onde Jesus está morto para reler. Clarice. E foi, não digo que foi o êxtase semelhante a ter comido o parto de uma barata, mas chegou bem próximo. Ou seja, eu comecei no Sábado Negro, terminei no domingo, sozinho em casa, minha família não estava nessa Páscoa, infelizmente, eu cheguei tarde, eu cheguei na sexta-feira santa, depois de um compromisso, eles já tinham ido para o feriado em Arambaré, e eu fiquei sábado e domingo, sozinho, relendo a Clarice. Talvez um pouco do tom meio desesperador, ao final, que seja resultado disso, mas eu vou tentar não parecer tão deprimente aquela parte. Então, primeiro, obrigado, Luiz. Eu não sou especialista nem em Nusbo, muito menos em Nis, em Clarice Lispector. Isso que eu vou apresentar aqui é uma tentativa de pensar em voz alta, na presença de vocês, sobre essas duas autoras monstruosas, do ponto de vista, vamos dizer assim, daquilo que realizaram. A obra da Nusbo se estende em direções muito maiores e tocam em pontos que eu não vou tratar aqui, e dar uma visão panorâmica daquilo que ela anda produzindo nos últimos 30 anos é uma tarefa muito além das minhas capacidades. Eu vou tentar, vamos dizer assim, identificar numa obra dela, que é O Conhecimento do Amor, algumas teses dela sobre a relação necessária entre filosofia moral e literatura de ficção, ou, mais apropriadamente ainda, o romance, e romances de alguns autores que formam um certo paideuma do que ela entende como sendo exemplares dessa relação entre filosofia e literatura, filosofia moral e literatura. E, sobre a Lispector, tudo o que eu vou dizer aqui aplica-se tão somente à paixão segundo GH. Eu não pretendo que as coisas que eu estejo dizendo aqui sobre ela, ou o que eu vou dizer sobre ela, se apliquem às outras obras dela, ou, muito menos, vou estar fazendo reflexos aqui da biografia misteriosa, sobre alguns aspectos dessa autora, e muito menos da imensa bibliografia secundária que tem sobre a obra dela e sobre a paixão do GH. Produção secundária imensa, que não só é produzida no Brasil, como especialmente nos Estados Unidos e na França. Tanto nos Estados Unidos como na França, se encontra bastante coisa escrita sobre a carícia, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da relação entre filosofia e literatura. Então, isso quanto às advertências, das possibilidades de a gente, vamos dizer assim, cometer algumas imprecisões aqui, ou, eventualmente, decepcioná-los sobre esses dois aspectos. Primeiro, eu acho importante também falar sobre o Martha Nussbaum, porque, especialmente no contexto dessa disciplina, que o Roden está ministrando para vocês, porque, normalmente, o tema da literatura como um objeto de reflexão filosófica é caro à tradição dita continental. Ou seja, todos os autores que o Roden citou, Sartre, Riquet, Heidegger, com exceção, obviamente, dos gregos, Platão e Aristóteles, todos esses autores contemporâneos, vamos dizer assim, são autores dessa dita tradição continental. E, como a gente sabe, existe essa cada vez mais furada e permeável divisão entre analíticos e continentais. Pois bem, os analíticos, por sua vez, também se aventuraram, vamos dizer assim, a falar sobre essas relações necessárias e não contingentes, portanto, em filosofia e literatura. E, especialmente, nós temos uma linhagem de autores que eu gostaria de identificar, assim como sendo aqueles que, em alguma medida, inspiraram o trabalho da Nussbaum, e eu quero lhe falar de pelo menos dois, assim, muito rapidamente. Um, ela cita explicitamente, que é o Stanley Cavell. Ela fala, na introdução, do conhecimento do amor, da importância que teve para o contexto dela, na Universidade de Harvard, ter tido o Cavell como um precursor, precursor, vamos dizer assim, nas preocupações da filosofia com a literatura e do caráter que eu vou chamar aqui poroso entre essas duas disciplinas. O Cavell, no capítulo final do Claim of Reason, que é a grande obra inicial dele, fala explicitamente sobre o romantismo, o Wordsworth, fala muito sobre Emerson, fala muito sobre Thoreau, fala muito sobre Blake, e isso, no ponto de vista de uma obra filosófica, que tem, entre outras ambições, lidar com questões como, por exemplo, as contingências do ceticismo, as possibilidades do conhecimento, as possibilidades de acesso ao valor moral, etc. Mas não só a Cavell. Eu acho que um outro autor muito importante, vamos dizer assim, na tradição analítica, que coloca questões extremamente importantes que estão no background do que a Nussbaum vai nos dizer, e está nos dizendo, é Nelson Goodman, num livro importante chamado As Linguagens da Arte, onde lá, pelas tantas, ele vai dizer algo do tipo assim, olha, a gente não sabe muito bem definir por que a gente entende que as ciências particulares, a física, a química, a geografia, etc., nos dão conhecimento sobre o mundo, enquanto que, a princípio, a gente acha que a literatura não o dá. E ele vai explicitamente defender o fato, articulando uma ideia de conhecimento simbólico, que, de fato, é conhecimento bona fide, tanto nas ciências particulares, como, por exemplo, na literatura de ficção. E se a gente regredir do Goodman para um outro autor, que dificilmente as pessoas iriam colocar como sendo alguém preocupado com as relações entre filosofia e literatura, que é o Quine. O Quine, quando descreve, vamos dizer assim, as relações que os diferentes sistemas de crenças mantêm entre si, ele diz, olha, as nossas crenças são articuladas numa forma de uma grande rede. Pode ser que a literatura de ficção esteja aqui, no norte dessa nossa rede, e a matemática esteja lá, no chui da nossa rede. Agora, elas estão interligadas por alguma maneira. Tem algumas coisas, disciplinas intermediárias, que vão fazer a conexão entre partes muito distantes dessa nossa rede de conhecimento ou rede de crenças. Bom, se a gente lembrar da influência que o Quine teve sobre o Goodman, não é muito difícil imaginar como que essas preocupações estão, de fato, presentes, pelo menos autores extremamente importantes daquilo que se convencionou chamar, e eu acho que não é nada mais do que isso, é uma convenção, analíticos. Pois bem, feita essa observação, que eu acho importante, eu vou passar a ler e comentar alguns aspectos do texto que eu quero apresentar para vocês hoje. Eu vou começar falando sobre a Marta Nusmo, sobre esse livro, Love's Knowledge, o conhecimento do amor. Depois eu vou passar para aquilo que me interessa, acho que mais hoje, porque eu estou até, vamos dizer assim, ainda sobre os efeitos dessa leitura de Semana Santa, sábado, negro e domingo, da Ressurreição, sobre esse livro, A Paixão Segundo GH, e depois eu vou tentar meio que fechar as pontas ao final. Pois bem, no ensaio introdutório, que abre o conhecimento do amor, Nusmo nos diz o seguinte, se o que se persegue é compreensão, como se deve escrever, que palavras selecionar, que formas, estruturas ou organização devemos usar, e o que dizer quando se é, nesse sentido, um filósofo? Por vezes, isso é tomado como uma pergunta trivial e desinteressante. Alegarei que não é. O próprio estilo faz as suas alegações. O próprio estilo expressa o sentido do que importa. A forma literária não é separável do conteúdo filosófico, mas é, inclusive, parte do conteúdo. Portanto, uma parte integral da busca e enunciação da verdade. Isso está lá no comecinho, no ensaio introdutório, lá na página 3, do conhecimento do amor. Começando pelo começo, o que essa observação pode nos iluminar sobre as relações nem sempre compreendidas e, por vezes, perigosas entre filosofia e literatura? Quando aprendemos a ler e escrever filosofia, nossa atenção está preferencialmente orientada para aqueles sinais linguísticos que marcam premissas e conclusões. Pensem, por exemplo, nas primeiras cadeiras que vocês tiveram de análise ou interpretação de texto filosófico. O que os professores de vocês orientam vocês a fazer? Então, orientam a prestar atenção em determinadas palavras, como considerando o que, em vista de, portanto, segue-se que, supondo que, no entanto, etc. Saímos por aí sacudindo a poeira das bibliotecas ou baixando PDFs de lupa em punho, vasculhando o modo como as sentenças se aproximam ou distanciam-se, organizadas por operadores sentenciais da lógica proposicional. O justamente polêmico, sem então. O acolhedor, e. O dúbio, ou. O decisivo, não. Ou o exigentíssimo, se. E somente se. De acordo com Nussbaum, a prosa convencional filosófica, que, cito ela, começa estabelecendo algo e então segue sem surpresas, sem incidente, seria um pobre candidato para captar, cito de novo, a surpreendente variedade do mundo, sua complexidade e mistério. Em comparação com a riqueza expressiva e a atenção ao particular da ficção literária, em grande medida, essa pobreza de estilo, ao menos do ambiente acadêmico anglo-americano, a partir do qual ela escreve, são antes ditadas pela academização, profissionalização, pressão, publicação de resultados e especialização, antes por isso do que por uma reflexão apurada sobre os melhores meios para escrever filosofia. Pensem hoje, o quão difícil é você publicar alguma coisa escrita na forma de um diálogo, por exemplo. Esses dias, vocês sabem, eu sou editor assistente aqui da revista de filosofia Unicinos, nós recebemos um excelente artigo em filosofia da lógica, na forma de um diálogo. Pois bem, eu mandei para um especialista em filosofia da lógica, um dos melhores professores do Brasil na área. A primeira resposta dele foi dizer, não, não, desse jeito não dá para publicar. Diz para ele, a tese é muito boa, o artigo é muito bom, mas manda escrever direito, esse negócio de personagem, diálogo, não vai funcionar. É claro que quando atentamos, por exemplo, fora da curva daquilo que a Nussbaum chama de prosa filosófica convencional, quando nós interagimos com uma multiplicidade de personas em Kierkegaard, ou com a fúria aforística do Zarathrusta de Nietzsche, ou com as petulâncias autobiográficas nas confissões do Agostinho, é inegável reconhecer uma coloração distinta. Mas creio que todos nós, rapidamente, podemos construir um consenso sobre o que cai no escopo da descrição prosa convencional filosófica. Eu poderia polemizar a utilização por Nussbaum das expressões prosa convencional filosófica, ou estrutura de exposição que é convencional à filosofia. Eu poderia, junto com Arthur Danto, que é um outro americano que está interessado nessas questões, lembrar que o cânone da nossa disciplina aceita, sem pestanejar, uma enorme variedade de formas de expressão literária. Cito Danto. Diálogos, notas de aula, fragmentos, poemas, exames, ensaios, aforismos, meditações, discursos, hinos, críticas, cartas, sumas, enciclopédias, testamentos, comentários, investigações, tratados, sermões, suplementos, confissões, sentenças, investigações diárias. Isso aqui é uma lista que o Danto faz dos diferentes estilos que a gente encontra, os textos que a gente tradicionalmente coloca no cânone, no filosófico. Então, como assim prosa convencional? Prosa convencional nessa variedade de estilos? Mas eu não vou insistir com isso. Repetindo, creio que todos nós sabemos o que cai no escopo da descrição prosa convencional filosófica, mais ainda nos dias que correm em nosso quintal. Nos apercebemos disso com clareza quando consideramos os parâmetros de avaliação que nossa comunidade endossa para trabalhos de conclusão, dissertações e teses defensáveis, ou para artigos publicáveis nas camadas de ar mais rarefeito do Qualis. Aqui uma nota, que na verdade deveria ser de rodapé. Essa limitação autoimposta no estilo certamente nos traz mais benefícios do que estragos. talento literário não é coisa para se topar em qualquer esquina. Talento literário a serviço da filosofia, então, é quase manifestação de gênio. São as pessoas que conseguem fazer isso, unir essas duas coisas, são, na verdade, as antenas das antenas da raça. Ou seja, não é para qualquer um. A gente estimular entre os alunos, não, 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 escreva aí, toca para frente esse teu ímpeto de escritor e vai aí escrever a tua dissertação, na maior parte das vezes não vai sair coisa boa. Deixo de lado as nossas idiosincrasias domésticas e retorno ao ponto de partida da Nussbaum. Se forma e conteúdo estão imbrincados na compreensão do significado de um texto filosófico, a técnica da paráfrase reveste de uma importância dominante e a sua execução seria quase uma impossibilidade, ao menos para alguns casos de excelência no domínio da linguagem, como diz Nussbaum, refletindo sobre o prefácio de The Golden Ball, de Henry James. Segundo ela, é possível defender a segunda tese, a seguinte tese, cito ela, se a escrita é bem realizada, uma paráfrase com forma e estilo muito diferente não expressará a mesma concepção. Sendo assim, por nossa sorte ou desgraça, será ditada pelo antecedente do condicional a saber se a escrita é bem realizada. Pense na quantidade de comentadores de Kant. Se os parágrafos da crítica da razão pura não fossem tão longos e intricados, se não carregassem sua pletora habitual de orações subordinadas e apostos, quantos empregos estariam na Berlinda? E se, para além da função de despertador, os textos de Hume tivessem lhe servido também como manual de estilo? Provavelmente hoje teríamos algum acordo razoável sobre o que se passa entre os parágrafos 13 e 27 da famosa dedução transcendental das categorias. Se você crer que do final do século XVIII para cá pouco tempo se passou para que consigamos bem para a frase a Kant, o que dizem então de Aristóteles, cujo estilo, um tanto quanto pedregoso, vem dando dor de cabeça para uma legião multiforme de comentadores que até onde o pouco que eu sei dificilmente se colocam de acordo em questões centrais. Suponha agora que o Whitehead está correto que toda a história da filosofia ocidental são notas de rodapé a Platão. Acrescente a essa hipótese a incontexto de qualidade literária de Platão. Seremos forçados a concluir que toda a história da filosofia resume-se a um conjunto murcho de paráfrases desesperançadas. Eu, sinceramente, espero que o Whitehead esteja errado. Nussbaum, ainda seguindo os passos de Henry James, também desenvolve uma segunda tese, um pouco mais ambiciosa, segundo a qual, cito ela, certas verdades sobre a vida humana só podem ser adequadas e acuradamente enunciadas na linguagem e nas formas características do artista narrativo, do escritor. Ou seja, nem a linguagem ordinária e suas práticas usuais de enunciação e conversa, nem as construções teóricas da ciência ou da filosofia, apresentariam as condições para captar determinadas nuances da dimensão da agência humana ou mesmo do mundo em que habitamos. Normalmente, nós, filósofos, quando olhamos para as realizações da literatura ou do cinema, as percebemos como ilustrações ou prolongamentos de teses que nascem no solo do nosso quintal. Olhamos para os textos de Lispector e vemos lá temas de Sartre, Bergson ou Schopenhauer. Olhamos para os filmes de Tarkovsky, e novamente, como num espelho que só nos mostra o que queremos, percebemos temas de Kierkegaard-Nitsch. Contra isso, Stanley Cavell procurou descrever o modo como o cinema faz filosofia. Nussbaum, corretamente, reconhece o papel precursor de Cavell no ambiente acadêmico de Harvard, no final dos anos 60, no século passado. A tentativa que ela faz, que é similar, é explicar o modo como a literatura faz filosofia moral, e não apenas como a literatura poderia motivar, ilustrar ou comunicar instrumentalmente teses filosóficas. O primeiro exemplo que Nussbaum oferece, partindo de um busca do tempo perdido, é ilustrativo. Cito ela. Suponha que se acredite que se queira afirmar, como o Marcel de Proust, não o autor, mas o personagem, que é o narrador, o faz. A saber que as verdades mais importantes sobre a psicologia humana não podem ser comunicadas ou captadas tão somente pela atividade intelectual. Emoções poderosas jogam um papel cognitivo irredutivelmente importante. Uma pergunta surge se afirmamos essa opinião em uma forma escrita que expressa tão somente atividade intelectual e que dirige-se apenas ao intelecto do leitor, como é costume, na maior parte dos tratados filosóficos e psicológicos. O escritor realmente acredita o que essas palavras parecem afirmar? Se isso é assim, por que essa forma foi escolhida em detrimento de outras? Uma forma que implica ela mesma, uma opinião diferente sobre o que é importante e sobre o que é dispensável? Fim de citação. Portanto, a defesa da tese sobre o papel cognitivo das emoções seria melhor conduzida expressando emoções em uma narrativa, fazendo ver o papel das emoções na resolução de problemas ou conflitos, tal como um bom romancista é capaz de fazê-lo. No entanto, os filósofos, desde pelo menos a República de Platão, são ciumentos, são ciosos de seus domínios. Eles não vêm com bons olhos quando os temas que lhes são caros passam de mãos dadas com romancistas, poetas e dramaturgos. Nossa primeira reação, quanto filósofos, é pensar algo do tipo. Não, a ficção toma de empréstimo problemas filosóficos, brinca com eles à vontade, ilustra-os para o leigo. Mas, ao fim e ao cabo, se quisermos realmente aprender o que está em jogo, precisamos trazê-los de volta para casa e fazê-los repousar nas páginas de um tratado, e maranhando-os numa prazível teia de condicionais, negações, disjunções e conjunções. Precisamos cimentar esses problemas com as firmes camadas de portântico por conseguinte. Agora, onde nascem os problemas filosóficos? Esse dos quais nós somos tão ansiosos e temos tanto ciúme. Kant tinha uma teoria para isso. Nossa disposição natural para a metafísica, que ele elegantemente chamava de metafísica naturalis, e que está no pano de fundo de sua justamente famosa frase de abertura do prefácio da primeira edição da Crítica da Razão Pura. Cito ele. Aliás, um parágrafo sem muitos apostos e orações subordinadas. A razão humana, num determinado domínio dos seus conhecimentos, possui o singular destino de se ver atormentada por questões que não pode evitar, pois eles são impostos pela sua natureza, mas as quais também não pode dar resposta, por ultrapassarem completamente as suas possibilidades. Kant pretendeu oferecer uma explicação tanto para a inevitabilidade das perguntas metafísicas, quanto para a nossa impossibilidade de encontrar suas respostas. Me interessa aqui a primeira parte, que trata da inevitabilidade. Nossas formas de raciocínio, que para Kant estavam mapeadas na silogística aristotélica, apontam para a razão três ideais de incondicionado. O silogismo disjuntivo nos sugere a ideia transcendental de Deus, o silogismo hipotético, a ideia de mundo, e o silogismo categórico, a ideia de alma. Essas formas de raciocínio não são, por óbvia, exclusividade dos filósofos, são estruturas da razão humana em geral. Sendo assim, a disposição natural para a metafísica atinge a todos e pode aparecer em diferentes roupagens, em diferentes culturas, em diferentes manifestações humanas. Forçando um pouco a genealogia kantiana, os problemas filosóficos não são exclusividade da filosofia. Correto ou não, e o desenvolvimento da história da lógica, apesar do Kant e do Aristóteles, parece indicar que ele estava errado, a hipótese de Kant aponta para uma direção interessante. Os problemas da filosofia estão entremeados com a linguagem, e, portanto, falam de perto aos usuários da linguagem, sejam eles filósofos, padeiros, atendentes de call center, taxistas ou escritores de ficção. Um pouco desse caráter disseminado dos problemas filosóficos é retratado por Nussbaum, rememorando a sua própria infância. Cito ela, em minha escola não havia nada que as convenções anglo-americanas chamariam de filosofia. E, contudo, as questões desse livro, que ela está escrevendo, de onde eu estou citando, que é o conhecimento do amor, que eu chamaria grosso modo de questões éticas, eram colocadas e investigadas. A busca da verdade, naquela época, foi um certo tipo de reflexão sobre a literatura. E a forma que as questões éticas tomaram, na medida em que as raízes de algumas delas cresceram em mim, foi pela reflexão e sentimento em relação a um personagem literário particular, um romance particular, ou, por vezes, um episódio da história, mas visto como material para um enredo dramático da minha própria imaginação. Aristóteles, Platão, Spinoza, Kant, esses eram ainda desconhecidos para mim. Dickens, Jenny Alston, Aristófanes, Ben Johnson, Eurípides, Shakespeare, Dostoevsky, estes foram meus amigos, as minhas esferas de reflexão. A menção a Eurípides e Aristófanes não é acidental no texto que eu acabei de citar. É, numa reavaliação das relações entre drama e filosofia na tradição grega, que eu imagino que o Rodin já deve ter ilustrado a vocês muito mais competentemente do que eu posso fazê-lo, é nesse contexto que Nussbaum encontrará um ambiente favorável para a discussão da segunda tese apresentada na introdução do conhecimento do amor, a saber que o artista narrativo capta traços da experiência humana que seriam inacessíveis a outras formas de discurso. Aos olhos de Nussbaum, essa tese está nos bastidores da, vocês devem lembrar essa frase, velha disputa entre os poetas e filósofos na República. Poetas, dramaturgos e filósofos só poderiam estar em disputa se seus objetivos convergissem de algum modo, ou seja, se apresentassem visões conflitantes sobre as respostas plausíveis para a pergunta como devo viver. É também essa tese que está presente na importante defesa política que Nussbaum faz em outras obras do papel que as humanidades devem desempenhar no cenário contemporâneo. Em outras palavras, quando a Nussbaum, no artigo, no livro Não Para o Lucro, Not for Profit, não sei bem como é que foi traduzido em português, ela diz, olha, se a gente abrir mão das humanidades, como o Japão, esses dias, não queria tirar os cursos de filosofia do ar, letras, etc., você vai estar abrindo mão de uma compreensão que as pessoas têm sobre o valor da vida humana. A gente pode abrir mão disso? É politicamente defensável abrir mão disso? A gente pode passar sem isso? Aparentemente, não. Esse é o argumento dela. Agora eu quero dar um pouco do mapeamento, vamos dizer assim, depois dessa introdução, o mapeamento do que é o livro, ou a ideia do livro Conhecimento do Amor. Considerando essas observações preliminares, eu vou tentar expor a estratégia geral de conhecimento do amor, e, portanto, da defesa que Nussbaum faz de um relacionamento profícuo e necessário entre filosofia moral e literatura de ficção. O seu ponto de partida é o seguinte, cito, estabelecer que certos textos literários, ou certos textos similares a estes, em certos aspectos relevantes, são indispensáveis para uma investigação filosófica na esfera ética, de modo algum suficientes, mas são fontes de insights sem os quais a investigação não pode se completar. Para começar, onde Nussbaum quer começar, seu melhor aliado é o método dialético aristotélico, nas palavras dela, que começa, por sua vez, com o recenseamento das opiniões reputadas. Eu fico até envergonhado de falar em Aristóteles na frente de gente que conhece muito mais do que eu, como alguns da plateia, mas eu vou tentar. Ou, melhor, colidir as respostas reputadas para a pergunta como devemos viver. Quando recolhemos essas respostas, não precisamos supor nenhuma fronteira entre o moral e o não moral, como suporia um utilitarista ou um deontólogo, ou responder a questão inicial sobre como devemos viver. Precisamos apenas tentar marcar as diferenças entre uma e outra resposta, entender quando uma negação ou confirmação de uma terceira, acomodar essas diferentes respostas em uma rede de juízos, sentimentos, percepções e princípios. O primeiro papel que as obras literárias cumprem nesse método é garantir que teremos uma, cito ela, concepção suficientemente rica e inclusiva da pergunta inicial sobre como devemos viver. Uma concepção que não esteja limitada por nossa parca compreensão da diversidade dos valores e das formas de vida. Diz ela, segundo Aristóteles, não sei se está no Aristóteles isso, mas diz ela, olha, a gente nunca vive o suficiente. A nossa vida é limitada geograficamente, pelas pessoas que a gente conhece, pelos lugares que a gente conhece, pelo dinheiro que a gente tem, normalmente pouco, para viajar o quanto a gente gostaria, e falar com pessoas, e conhecer culturas, etc. E a literatura seria uma espécie de prótese desse conhecimento da vida parca. Seria uma maneira de ampliar o nosso conhecimento da vida, você pode ler sobre, sei lá, sobre o Japão sem precisar comprar uma passagem que custa 5 mil reais. Acho que só de ida. Então, o primeiro papel que as obras literárias cumprem é dar essa concepção, uma concepção que não esteja limitada por nossa parca a compreensão da diversidade dos valores e das formas de vida. Estar bem informado pela ficção é considerar outros pontos de vista e lugares, outros contextos e personagens, outros valores e tradições. É ampliar o nosso conhecimento da geografia moral do mundo e de seus habitantes. Em resumo, estar exposto à vida dos outros, em sua exuberância, outros que estão para muito além da posição que, acidentalmente, nós ocupamos nesse mapa. O segundo papel das obras literárias é exemplificado por elementos formais que, segundo Nussbaum, estruturam aquilo que ela chama de concepção aristotélica da ética. Os romances nos colocam em contato com a não comensurabilidade das coisas que possuem valor, diz ela. E o fazem criando distinções qualitativas na hora de escrever os personagens, descrever as situações em que esses personagens estão metidos, bem como dando relevo para a dificuldade de decisões que tentam amarrar aspectos não comparativos. Pensem no exemplo clássico do Sartre, do cara que vai para a guerra. O elemento dramático de uma narrativa, por vezes, está na demarcação desses valores que não se deixam sopesar ou comparar. Os romances nos exigem atenção aos detalhes particulares da cena, das situações, dos entornos e dos condicionantes dos personagens. Os romances destacados por Nussbaum nos colocam em cenários imaginativos onde a aplicação pura e simples de um princípio moral geral, de uma regra de conduta, não resolve a situação a contento, exigindo dos agentes habilidades mais complexas do que simplesmente colocar um caso sob uma regra geral, exigindo dos agentes a caminhada por labirintos da casuística, buscando não a regra, mas a sua justa exceção. Não é à toa que o particularismo na ética contemporânea busque, em Aristóteles, uma certa inspiração. Inspiração que Nussbaum vê também nas características dos romances que compõem o seu pai Edelma, como, por exemplo, a atenção para novas e insuspeitas reviravoltas de uma trama, a necessidade de olhar atentamente para o contexto da ação se quisermos discernir as propriedades moralmente relevantes ou ainda o modo como nossas relações pessoais colorem nossas tomadas de decisão ou nos empurram para uma indecisão quanto ao que deve ser feito. Mas nem só de insights particularistas vive a concepção aristotélica advogada por Nussbaum. Parte integral do seu projeto é dar relevo para o valor ético das emoções. Isso é um ponto central. Sugerindo que, cito ela, o raciocínio prático desacompanhado da emoção não é suficiente para a sabedoria prática. Todos os termos que, a princípio, ela está tirando da teoria aristotélica. O ponto tem conexão com a sua defesa de um papel cognitivo das emoções, que, infelizmente, eu não vou tratar aqui. Isso ela fala em outras obras. É por essa via que Nussbaum afasta a acusação usual de que os romances à ficção em geral falam prioritariamente para a parte sensível ou apetitiva da alma e que, portanto, deveriam ser retiradas de uma avaliação bona fide sobre a vida examinada. As emoções carregam um elemento cognitivo, como quer Nussbaum e Aristóteles. Se elas fazem isso, é justo e necessário que participem em nossas deliberações práticas, que informem as saliências da situação. A defesa que Nussbaum faz do mecanismo empático em Justiça Poética, de 1995, o livro Love Knowledge é de 1990, está intimamente conectado com o papel das emoções na deliberação ética. Para ela, seguindo os passos de Trilling, os romances são mecanismos de emancipação e potencialização de nossa imaginação moral. E a forma como isso se dá é totalmente dependente de nossa projeção empática na situação dos personagens. Eu abrigo sinceras dúvidas sobre o funcionamento da empatia com personagens ficcionais. E já defendi em outro momento que é sensato pensar em uma simetria entre empatia narrativa, ou seja, a empatia entre o leitor e um personagem, e a empatia interpares, ou seja, aquelas que sentimos com os nossos filhos ou com um desconhecido no metrô. Para os mais curiosos, tem um artigo chamado Narrativa Ficcional, Empatia e Altruísmo, que saiu, acho que no ano passado, na revista Letras da Federal do Paraná, onde eu explicitamente defendo isso. Olha, uma coisa é você ter empatia, eu com o Luísa, me colocar na posição dele, imaginar o que o Luísa está pensando, etc. Outra coisa é eu ter empatia com o personagem, se é que existe isso, de ficção. São situações diferentes, são demandas cognitivas totalmente diferentes, e aí, nesse artigo, eu examino evidência empírica para isso. Por último, o elemento central da concepção aristotélica, da ética descrita por Nussbaum, está na relevância dos eventos que não são controlados. Aqueles eventos que também são capturados na tragédia grega, e também, exemplarmente, na obra de Lispector, que vai nos ocupar em breve, essa B é a paixão segundo G.H. Que acontecimentos imprevistos afetem o caráter dos agentes, que reverses ocorram aos personagens, para muito além de qualquer consequência, previsível ou não, das suas próprias ações deliberadas, que o acaso, a sorte e a indeterminação ocupem um espaço fundamental em nossas concepções sobre a boa vida, isso tudo põe um desafio enorme para o pensamento moral. Desafio que é assumido, tanto por Aristóteles, e retomado por Bernardo Williams, que escreveu classicamente sobre o tema da sorte moral, e Nussbaum. Agora, eu vou passar para a parte que eu acho que é a mais interessante, que vocês talvez estejam mais curiosos, que é Clarice Lispector. Dado esse pano de fundo, vamos ver como analisar essa obra em particular. Com a defesa de Nussbaum da função moral da literatura ao fundo, eu quero dividir com vocês algumas notas, e não são muito mais do que isso, sobre a paixão segundo G.H. E de como essa obra se comporta contra esse pano de fundo. E a minha impressão é de que não se comporta lá muito bem. Minha escolha por A Paixão segundo G.H. tem alguns interesses paralelos. A começar pelo mais óbvio. Se a gente quer discutir as relações entre filosofia e literatura, especialmente na literatura nossa, brasileira, é prudente colocar o foco naquelas obras onde a maioria da crítica reconhece um quê de filosofia. E a paixão, segundo G.H., cumpre com louvor o requisito. É um exemplar portentoso daquilo que o Kant chamava de metafísica naturalis. Segundo, a paixão me parece um contra-exemplo da função empática exigida ou esperada por Nussbaum. Eu vou argumentar que temos nesse livro uma barreira empática conscientemente construída. Ou seja, o livro faz tudo para que a gente não sinta como o personagem sente. Se é que ele sente alguma coisa. Se é que, de fato, aconteceu alguma coisa com o personagem. Eu só queria, antes de fazer uma pergunta para vocês, vocês podem timidamente responder a mão, levantando a mão. Quantos de vocês, de fato, leram A Paixão segundo G.H.? Para mim ter uma medida de quanto eu vou precisar explicar do livro. Terceiro, terceiro pressuposto. Eu creio que essa obra, com todas as suas dificuldades e espantos, até para não dar muito spoiler para aqueles que não leram, mas não vai ter jeito, eu vou ter que dar. Com todas as suas dificuldades e espantos, com todo o seu esplendor e apuro estético, tem sido, infelizmente, mal iluminada quando da sua aproximação com a filosofia. O que eu tenho lido nessa direção, e eu fiz um certo trabalho antes de dar essa palestra, que é ler um pouco da bibliografia secundária que tem em filosofia sobre Clarice, e eu me espantei. O que eu tenho lido nessa direção me soa quase como um exercício de explicar o obscuro pelo mais obscuro. Vou dar um exemplo do que eu estou pensando. Eu achei um artigo lá que falava da análise da linguagem esquizofrênica de G.H. usando um instrumental que vem do Deleuze e do Gattari. Bom, eu não sei se vocês conhecem o Deleuze e do Gattari, mas não é exatamente uma das coisas mais claras que já tem escrito na filosofia. E aí você pegar isso, que já é difícil por si, para explicar a Clarice, os resultados nem sempre são esclarecedores. Nesse caso foi terrível, por exemplo. E eu acho que isso é um exemplo do tipo de coisa que eu acho que acontece com a Clarice, pelo menos no nosso ambiente acadêmico. Falar da paixão segundo G.H. é um tema delicado, especialmente para quem não é dado a embaralhos e abacadabra retórico, como é o meu caso. Um narrador personagem que se autodenomina, entre aspas, fragmento hieroglífico de um império morto ou vivo, esse cara não faz exatamente, ou essa cara, não faz exatamente um elogio ou convite à transparência. Minha primeira nota, sobre essas observações, sobre esse livro, recupera um ponto da Nussbaum sobre a paráfrase. E as minhas conclusões sobre a impossibilidade de uma paráfrase em face de uma obra bem executada do ponto de vista literário, como creio que é o caso na paixão segundo G.H. Tentem vocês aí, que já leram o livro, apresentar uma paráfrase de A Paixão, ou que só um resumo. Sairá algo do tipo, mulher de meia-idade, que mora em uma cobertura, ao limpar o quarto da empregada, encontra uma barata, que mata e come um pedaço. Ou, um pouco mais detalhado, mulher de meia-idade, de classe média alta, que mora em uma cobertura no Rio de Janeiro, encontra estranhos desenhos no quarto da empregada, sofre forte impacto emocional, em um ímpeto esmaga uma barata na porta do armário e acaba comendo parte da gosma. E assim por vai. Qualquer paráfrase da paixão que a gente fizer deixará evidente a obtuosidade da trama contra a grandeza da obra. Ou seja, o enredo não joga um papel importante aqui. O enredo é mínimo. Colocando meu ponto mais claramente, se nós temos um enredo mínimo, a história é essa. Isso é a história. Isso é a história que está sendo... O que acontece na narrativa, do ponto de vista da narrativa, é isso. Uma mulher vai lá, mata uma barata e come um pedaço. Colocando meu ponto mais claramente, o enredo da paixão é mínimo. Episódios sem enredo, na expressão feliz de Benedito Nunes. Parca história e longas digressões. O que há é um esforço gigantesco do narrador de compreensão de um átimo, compreensão de um evento de curtíssima duração temporal. Pois bem, a identificação empática propiciada pela literatura de um romance usualmente é dependente de uma narrativa de maior fôlego, onde os acontecimentos vão se desdobrando no palco de egético e colocando o leitor dentro da história. Ou seja, o que eu quero argumentar aqui é isso. Olha, não tem história. Em Paixão, segundo o G.H. A história é essa, porque eu resumi em uma frase. E tudo o que ocorre, vamos dizer assim, no livro, são digressões do personagem, que a gente não sabe bem se aquilo de fato aconteceu, de onde é que exatamente saem aquelas coisas, vamos dizer assim, do que ela fala lá. A identificação, o mecanismo empático presume que saibamos características do personagem. Ninguém empatiza com o que desconhece. Eu preciso ter alguma coisa, alguma informação para poder, vamos dizer assim, disparar a minha empatia. Ao fim e ao cabo, se a gente lê o livro do começo ao fim, o que a gente sabe sobre G.H.? Eu já acho interessante o fato, eu já vou falar depois sobre... Você não sabe o nome. G.H. é quem? Gabriela Hilgert? Não sei. G.H. Não tem nome esse personagem. Primeiro, o que a gente sabe? Na medida em que a gente vai lendo, eu mais ou menos coloquei na ordem, a gente sabe que ela mora sozinha em um apartamento de cobertura. A gente sabe que ela é rica o suficiente, vive em um semiluxo, e é financeiramente independente. A gente sabe que ela é uma escultora diletante, amadora. A gente sabe que ela não casou, que ela não teve filhos. A gente sabe que ela teve uma infância pobre. Lá pelo meio da narrativa, a gente sabe que ela está no Brasil, no Rio de Janeiro. E sabe também que ela praticou um aborto. E sabe também que ela matou e comeu um pedaço de uma barata. E é isso. Novamente, o que sabemos objetivamente sobre G.H. é parco. E nos é dado em conta gotas, ao longo da narrativa. Contra um cipoal gigantesco de digressões. Seriam esses elementos suficientes para uma projeção empática? Na experiência de vocês como leitores, é tarefa fácil ou mesmo execuível sentir o que G.H. sente? Lembre-se, para Nussbaum isso é fundamental. Se a filosofia moral não provocar, se a literatura, a maior de ficção, não provocar no seu leitor identificação empática, que é o modo pelo qual você vai ampliar aquilo que eu chamo de geografia moral, perceber as saliências das vidas das pessoas que vivem em vidas completamente diferentes das suas, se esse mecanismo não acontecer, a função da literatura como aprimoramento moral, como força motora da filosofia moral, desaparece. Agora, vejamos sobre um outro ângulo. Qual é a duração da história? Essa que a gente vê em Paixão II G.H. Pois bem, a duração é de um dia, ou menos. Um dia, para aquilo que G.H. ela mesma chama de desorganização. Trocando um pouco mais em miúdo, eu creio que podemos ficar com uma estrutura temporal que tem três momentos. Isso é eu inventando aqui. E eu vou chamar o primeiro momento temporal ontem. Ontem é o evento da desorganização, que mais ou menos ocorre entre 10 da manhã e o começo da tarde. que é ela entrar, primeiro parar na porta do quarto, sem entrar, olhar para a parede, ver um desenho de uma mulher, de um cachorro e de um homem, nus, mais ou menos só a forma, que, a princípio, a empregada que se demitiu teria desenhado na parede de um quarto, porque ela esperava que estaria uma bagunça, mas, na verdade, está limpo, com o sol batendo a mil dentro do quarto, e tem esse desenho na parede. E ela para na soleira da porta, sem entrar, e depois ela entra. Pois, entre ela entrar e tudo acontecer, se passam horas. Então, tem ontem, que é isso, isso que eu acabei de descrever agora, tem o hoje, que é o tempo em que a narradora está narrando para nós, e tem, assim, isso é bem invenção minha, o amanhã, a saber que é a possibilidade desse narrador é o continuar vivendo, como diz GH, entre aspas, salvar o dia de amanhã. Então, o dia de amanhã aparece em algum momento ali. Pois bem, não é à toa a gente comparar a grandeza de autores entre si, por exemplo, pensem em Ulisses, do Joyce, é um dia também. Eu me dei conta disso, por que eu gostava de tanto das duas obras, ambas falam de um dia, e só. Uma narrativa tão curta, precária e hipotética, daria subsídios para uma identificação empática, propiciaria um entendimento sincrônico? Provavelmente não. No contexto do sentimentalismo britânico, onde essas ideias de empatia, simpathy, nos termos deles, apareceram, a manifestação sentimental que a gente tem quando é apresentado a um texto de ficção, a figura do espectador imparcial do Adam Smith, a figura do espectador judicioso do David Hume. Veja que todos eles têm a metáfora do espectador. Por quê? Porque é exatamente o momento onde as artes teatrais, onde a ideia, vamos dizer assim, do teatro do mundo, tudo isso está aparecendo, e está aparecendo também na literatura, e tem teorias sobre por que a gente se envolve com personagens literários, e, na mesma medida, não se envolve com personagens, com personagens, não, com pessoas reais. William James tem uma frase fabulosa, que diz o seguinte, enquanto as madames estão lá chorando na ópera, o cara que levou ela na carruagem está lá morrendo de frio na rua, e ela não se dá o trabalho de ir lá levar um casaco para ele. Ou seja, as pessoas simpatizam, empatizam com muito mais facilidade com os seus personagens favoritos do que com as pessoas, de fato, as pessoas se importam com os personagens. é só a experiência que a gente tem no Netflix hoje de acompanhar séries, por que a gente assiste séries sem parar, às vezes passa um dia, porque a gente se importa com o cara do Breaking Bad, a gente se importa quem é que vai efetivamente tomar conta lá no Game of Thrones, a gente se importa com aqueles personagens, a gente quer saber o que vai acontecer com eles, a gente tem real interesse. Não é na mesma medida que a gente tem real interesse com as pessoas que andam por aí, reais de carne e osso. Pois bem, tem um cara lá, nessa época, chamado Dougal Stewart, que ninguém lê, que num livro chamado Os Elementos da Filosofia da Mente Humana, ele tem uma tese para explicar por que a gente se importa com personagens de ficção e não se importa, na mesma maneira, com personagens reais, com pessoas reais. E ele diz o seguinte, cito ele, em um romance ou tragédia, a representação é completamente acabada em todas as suas partes. Entramos em contato não somente com cada circunstância que gera aflição, mas também com os sentimentos e sensações de cada personagem no que diz respeito à sua situação. Na vida real, ao contrário, vemos apenas cenas separadas da tragédia. E a impressão é tênue, a não ser que a imaginação finalize os personagens e forneça os incidentes que faltam. Ou seja, quando a gente encontra uma pessoa no metrô, a gente não sabe da história dela. A gente não sabe por que ela está ali, de onde é que ela veio, para onde é que ela vai. Agora, quando eu leio um romance, especialmente os romances que, à época, eram escritos, que eram romances realistas, vamos dizer assim, a gente tem toda a história que possa saber, está lá, está dada, está lá no romance. Ou seja, a gente sabe, depois de ler o romance, tudo o que dá para saber sobre um personagem ficcional. Tudo o que eu posso saber sobre GH está no livro. Não adianta perguntar para a Clarice. Vem cá, mas que mais? Não, não tem mais. Tudo está lá. Tudo, se é que tem alguma coisa para saber dela, está lá no livro. E assim é todos os personagens ficcionais. Os personagens ficcionais têm essa peculiaridade. Tudo o que a gente pode saber sobre eles está dado. Bom, a não ser quando existem séries, que as pessoas vão escrevendo a história, mas, bom, aí é um pouco mais complicado. Em GH, nós temos um quadro distinto da tese de Stuart, essa acima. Nós temos um fato, que é o que acontece com ela, que ela chama de desorganização. Nós temos um fato que não tem narrativa. Diz ela, eu não sei bem o que fazer do que eu vivi. Eu vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. E o que foi vivido? Foi vivido uma desorganização. Exatamente o contrário da representação completamente acabada que a gente teria na tese do Stuart. Aliás, parece que estamos na situação de finalizar o personagem GH com os recursos imaginativos, completando os incidentes que faltam para escapar o seu vaticínio. Não compreendi o que vi, ela diz. Então, o nosso esforço, na verdade, de compreender o livro, é dizer, bom, mas o que exatamente aconteceu? Que outros elementos que a narrativa não me dá que eu, eventualmente, possa completar? Nussbaum nos chama a atenção para o caráter relacional do caráter, ou seja, no modo como a dimensão ética é construída a partir da relação com outros, em especial aqueles que nos são próximos. Isso também, dizem, é uma tese do Aristóteles, diz ela, pelo menos. E o que temos pelas palavras de GH no livro? Nós temos um cenário de gentes inominadas. Mas, a rigor, apenas a empregada ausente tem um nome próprio, Janair. Um nome acompanhado do lapso temporário da lembrança de um rosto. Quando ela fala na Janair e pensa na Janair, ela não consegue nem lembrar como é que era a Janair. Uma imagem que vai sendo recuperada e miscuída com devaneios sobre rainhas africanas e personagens desérticas, porque depois ela começa a lembrar, mas a Janair era uma mulata e tal, daí ela começa todo um devaneio sobre a África, etc. E tem uma relação importante aqui de assimetria, que chama a atenção. O mural com esses personagens, a mulher, o cachorro e o homem, que está, a princípio, desenhado no quarto, esse mural, ela considera como um julgamento que a Janair está fazendo dela. Ela se enxerga na representação daquele mural. E é interessante que a Janair é a única que não está no grupo dos pares da GH. Ela não faz parte do mesmo ambiente. Ela se diz, em todo momento, eu sempre convivi com as pessoas que eram iguais a mim, artistas ou semi-artistas, pessoas daquele extrato social, etc. E ela diz, olha, a Janair está me julgando aqui nesse desenho que ela fez. E está me julgando porque existe uma relação assimétrica, ou seja, ela não faz parte do meu grupo. E é engraçado que a única pessoa que tem nome na história inteira, com uma pequenininha exceção, que eu já vou me nominar, é a tal da Janair. E a exceção é a seguinte, quando ela começa a descrever as possibilidades do amanhã, esse terceiro elemento temporal da história, ela fala no Carlos, na Josefina e do Antônio, que ela pensa que hoje de noite mesmo, no momento do evento que ela está descrevendo, aquilo que eles poderiam sair talvez para jantar, e ela não sabe muito bem quem que dava em cima dela, se o Carlos ou o Antônio, ela não é comendo. Pois bem, os nossos próximos, de acordo com Aristóteles, de acordo com Asnus, as nossas relações éticas são dadas pelas pessoas que não são próximas também, ou preferencialmente. Pois bem, os nossos próximos são aqueles que nós conhecemos pelo nome. A gente sabe nominar, aliás, eu de vez em quando esqueço alguns nomes de sobrinhos, mas a gente sabe nominar os nomes dos nossos familiares, por exemplo. E o que nós lemos na história de Jagar? Diz ela, mas e se eu fingisse escrever para alguém? Ela está tentando explicar o que aconteceu para ela, mas se eu fingisse escrever para alguém? Mas quem? Escrever para alguém? Ela não diz, eu vou escrever para o João. Não, eu vou escrever para alguém. Mas para quem? Uma carta fingida para ninguém em particular. Ou seja, ela vai fingir que está escrevendo uma carta para alguém. O que nos apresenta, o texto, é um corso, um desfile de pronomes indefinidos. Alguém, algum, uma mão. O que temos é a esperança de ser entendido por alguém imaginário, pelo alguém imaginário, diz ela. Nós temos, então, um monólogo que é endereçado a ninguém. O ninguém que, por vez por outra, é chamado de meu amor. Até escapa alguns elementos desse ninguém imaginado que lhe segura a mão. Ela pede, em vários momentos, me segura a mão que eu vou começar a narrar, me segura a mão que eu vou falar isso. Numa hora, esse alguém ou esse ninguém é um homem que já for a meu. Em outro momento, é a mãe, para quem ela faz confissões em arremeto de prece. E também tem uma outra fixação de pronome que ela fala no Apelos Tantos, que é o seguinte, olha, ela cita, falando do quarto, que o quarto dizia o seguinte para ela. Eu era aquela a quem o quarto chamava de ela. Ou seja, se passa do pronome indefinido alguém para a terceira pessoa do singular, ela. E como é que funciona a fixação da referência dos pronomes? Quando a gente fala ele, ela, isso é sempre dependente do contexto. A funcionalidade do ele ou do ela depende do fato de que possa ser usado para referir diferentes pessoas em diferentes circunstâncias. Se eu digo ele, aqui referindo, apontando para ele, esse ele agora refere a ele. Agora, se em outro dia tiver outra pessoa e essa outra pessoa disser ele apontando para lá e tiver lá outra pessoa, vai referir a outra pessoa. Nomes próprios não funcionam assim. A ausência de nomes próprios, a instabilidade mesma dos substantivos na narrativa dela, é parte da experiência de desorganização do quarto. Diz ela, de agora em diante eu poderia chamar qualquer coisa pelo nome que inventasse. no quarto seco se podia, pois qualquer nome serviria, já que nenhum serviria. O nome, diz ela, é um acréscimo e impede o contato com a coisa. Você dar o nome para alguém, na narrativa do GH, é um impedimento do contato com essa pessoa. razão pela qual a única pessoa que é nominada são pessoas ausentes. A Janair não está lá mais. Ela é pedido da missão. Os amigos que ela nomeia não estão lá. Possivelmente elas encontrem hoje de noite ou amanhã, nos tempos da narrativa. Então, o que nós temos é uma sanha pelo indexical, por aquilo que eu devo apontar, pegar, aquela função que, por exemplo, os pronomes demonstrativos cumprem. Esse, aquilo, isso. E, portanto, pela ausência do pensamento. Pois nós temos juízos apenas com demonstrativos, se eu enumerar vários demonstrativos. Isso, aquilo, ele ou eu. Isso não fala para juízo nenhum, isso não fala um pensamento. Por quê? Porque a gente não tem predicação, isso não tem generalidade. Eu digo, isso é uma caneta. Caneta tem generalidade. Agora, isso é aquilo? Não. Talvez o espaço demonstrativo para a GH seja construído tão somente pelo sentir, pela paixão, diz ela. E não caminharei de pensamento a pensamento, mas de atitude a atitude. A ausência do nome do personagem central se explica pela despersonalização, ou o termo que ela usa, desheroização, que é pretendida, que é o saldo da experiência do quarto. Ou seja, a experiência que esse personagem tem é a experiência de deixar de ser ela própria. E eu também não tenho nome, diz ela. E esse é o meu nome. E por que me despersonalizo a ponto de não ter o meu nome? Eu respondo cada vez que alguém disser eu. Eu podia falar sobre o modo como o eu funciona, mas, bom, do Descartes para cá, isso exatamente é um tema bastante controverso. A gente pode deixar para o outro dia isso. Mas eu quero falar, apontar para um ponto que é extremamente interessante e pertinente, que é o seguinte. Existe, por exemplo, na reflexão moral, especialmente na poesia do Blake, por exemplo, na poesia do romantismo, a ideia da dissolução do eu, que é um tema também que aparece no budismo. E aqui, o que nós temos, vamos dizer assim, é uma tentativa de um narrador se despessoalizar, se desheroização, que ela chama. Ou seja, então, isso não é exatamente um tema muito novo. E aparece, inclusive, na epígrafe do livro. A epígrafe do livro, que é um texto, uma frase do Berençon, diz o seguinte, fala de uma completa identificação com o não eu. E, no fim das contas, quando se morre, não se morre, porque, na verdade, não tem mais eu para morrer. Então, o tema da despessoalização, da impessoalização, é um tema caro, a reflexão moral. Se a gente pensar, por exemplo, na formulação do Kant, do imperativo categórico, pelo menos numa delas, em último instante, você deve agir em relação às pessoas como se fosse qualquer um. Você pode formular desse modo, você não pode levar em consideração o fato que eu vou agir com o Luiz porque é o Luiz. Não, eu tenho que agir como se fosse qualquer pessoa. Um outro tema que me é caro, na paixão, é a fixação no presente. Não é só despessoalizar-se, assim é fixar no presente. Como que nós podemos pensar o valor de uma vida que não se projeta no tempo? Eu acho que esse é um principal tema moral, vamos dizer assim, da paixão segundo de H. Ela diz o seguinte, mas um instante, um instante este, a atualidade, isso não é imaginável. Entre a atualidade e eu, não há intervalo, é agora, em mim. O que ela quer dizer aqui? Ela está dizendo, olha, como é que eu faço para narrar o que me aconteceu? se no momento do que me aconteceu, nesse momento, o instante, o agora, no agora, a imaginação não é possível. Isso é uma ideia difícil, mas é uma ideia interessante. O que ela está querendo dizer é o seguinte, olha, o relato impossível de GH, aquilo que ela está tentando fazer e não consegue, corre o risco de ficar preso a ontem, aquilo que eu chamei de ontem, ou seja, o evento temporal do acontecimento no quarto. ficar preso à desorganização da atualidade, da experiência do agora no quarto. O risco de ficar preso, tal como a barata na porta do armário. Imaginar e lembrar são faces da mesma moeda e nenhuma delas está presente no agora, segundo ela. O que ela diz? Olha, a atualidade, isso não é imaginável. Agora, quando eu lembro e quando eu imagino, quando eu aponto temporalmente para trás e quando eu imagino e aponto temporalmente para frente, o mesmo recurso cognitivo é recrutado, a saber, aquilo que os psicólogos chamam de viagem mental no tempo. Ou seja, quando eu projeto o que pode acontecer amanhã, as coisas que eu vou fazer amanhã, eu estou me deslocando mentalmente para frente. Quando eu penso, por exemplo, nas coisas que eu devia ter feito ontem e não fiz, ou poderia ter feito diferente, eu me descolo do presente e viajo para trás no tempo. Mas o mecanismo, do ponto de vista psicológico, é o mesmo. É aquilo que os psicólogos chamam de viagem mental, mental time travel. Ou seja, você viaja no tempo mentalmente. Inclusive, isso é usado para explicar, por exemplo, o modo como a memória episódica funciona. E aqui tem uma discussão, quando eu estou no presente, quando eu estou fixo no presente, e isso é um dos objetivos que ela quer alcançar, ela não quer, ela quer viver o agora, sempre, sem a expectativa do futuro. E isso, em última instância, ela diz, olha, eu quero ter uma moral, renovar minha moral sem a esperança do dia seguinte. E isso não acontece, isso não dá para acontecer. Por que não dá para acontecer? Porque você se projetar no futuro é o que define o valor. Tem uma tese sendo discutida importante aqui nesse livro, nessa passagem. E, por último, vamos dizer assim, dos comentários que eu tenho a fazer sobre o GH, tem uma discussão extremamente importante, que é sobre os fundamentos da moral. Ela diz lá o seguinte, uma pergunta que ela faz. Seria simplório pensar que o problema moral em relação aos outros consiste em agir como se deveria agir? e o problema moral consigo mesmo é conseguir sentir o que se deveria sentir? Em primeiro lugar, existe um problema moral consigo mesmo? O que seria uma moralidade na perspectiva exclusiva da primeira pessoa? na desconsideração da agência do mundo, entre outros. Eu tenho obrigações comigo mesmo? Eu tenho deveres comigo mesmo? ou os deveres, as obrigações são sempre estipuladas em relação a terceiros, a outras pessoas? Aqui também é uma discussão extremamente interessante. Quais as obrigações que eu tenho comigo desconsiderando qualquer outra pessoa? Suponha que só eu existisse no mundo. Existe moralidade? No universo dela, que ela está isolada no apartamento, lá numa cena particular, qual é as relações que ela mantém? Nenhuma. Não tem relação com ninguém. Existe moralidade na ausência de relações com terceiros? ou as minhas obrigações são sempre dependentes de um outro? Pense de novo nas cinco formulações de imperativo categórico do Kant. Quantas mencionam outras pessoas? Todas. Pense, vamos dizer assim, na definição utilitarista, consequencialista da moral. O que é o valor moral de uma ação? Uma ação é boa na medida que ela promove consequências que, em última instância, demandam em maior felicidade para o maior número de pessoas. E agora se só tem eu? Então, em última instância, primeiro que já é, pelo menos, motivo de dúvida, saber se existe um problema moral consigo mesmo. Mas, supondo que ela esteja certa, supondo que GH esteja certa, supondo que existe um problema moral consigo mesmo, por exemplo, na dimensão da autenticidade de uma vida, por exemplo, sei lá, a Heidegger imagina que ele vai ter algumas coisas de obrigação consigo mesmo, por exemplo. Supondo que ela esteja certa, não é, de fato, simplório pensar que a relação moral com os outros define-se por um dever, enquanto que a relação moral consigo mesmo define-se por um sentimento? Veja que a gente tem uma expressão deontológica nos deveres com os outros e uma expressão sentimentalista na relação moral comigo mesmo. Por que não pode ser o contrário? Por que eu não posso ter, nesse caso, deveres do ponto de vista deontológico comigo e, dizer assim, expressar a minha relação com os outros na forma de sentimento? Pois bem, como eu coloquei no começo, vamos dizer assim, eu tentei mostrar aqui que essa obra, do ponto de vista da manifestação empática com os personagens, do leitor com o personagem, ela cria uma série de limitações, seja porque a história é parca, seja pelo ponto de vista da duração temporal, seja pelo ponto de vista do fato de estar sendo narrado, é um fato que é uma narrativa impossível, nos termos que ela diz, seja por um outro aspecto que a Nussbaum trata, que é a ideia de que as relações éticas são, de certa maneira, vamos dizer assim, marcadas, coloridas, pelas relações pessoais que a gente mantém com as pessoas e, nesse contexto em particular, não existe ninguém, existe alguém, para quem ela fala, esse alguém não é, talvez seja só fruto da imaginação, do personagem, assim como possivelmente ou provavelmente também tudo o que lhe acontece, em vários momentos da trama ela diz, mas será que de fato eu vi o que eu vi, será que de fato isso não foi tudo, isso foi tudo real, etc. Então, eu acho que, em resumo, o caso de Paixão II G.H., isso eu não quero aplicar para outras obras da Clarice, é o típico caso de um autor, um escritor fazendo filosofia moral. Aqui, normalmente, tem muita discussão quando a gente vê, não, mas aqui tem coisas do Sartre, aqui tem coisas do Heidegger, aqui tem coisas do Schopenhauer, aqui tem coisas de não sei quem. É muito difícil saber se a Lispector, por exemplo, leu alguma coisa de filosofia. As informações que se tem é que não leu. E mesmo que tenha lido, vamos dizer assim, eu acho que é o tipo de coisa que, se você capta os elementos estruturais da narrativa, como eu tentei mostrar, por exemplo, as fixações entre pronomes e nomes próprios, tem elementos que são formais da narrativa, que captam dimensões do pensamento moral por si. Se ela leu ou não leu os filósofos, se ela está refletindo ou não está refletindo teses de outros filósofos, isso é irrelevante. O que é relevante é saber que essa obra, em particular, tal como a Nussbaum, que ela faz filosofia moral, ela expressa pensamento moral, ela coloca questões que são importantes. Eu queria lembrar, a título de exemplo de vocês, do evento que o Luiz comentou, do dia 19 e 20 de junho, nós vamos promover essa interação entre posições ditas continentais e posições ditas analíticas. Nós vamos ter, vamos dizer assim, um platonista aqui, entre nós, o professor Gabriel, da UNB, nós vamos ter o professor Roden, o professor Castor, nós vamos ter o professor André Claudet falando sobre Jenny Austin, mas foi difícil convencer o professor a falar sobre Jenny Austin em público, dizer que conhece todos os romances de core, mas nunca falou sobre isso, vamos ver o que vai sair. Nós vamos ter a professora Janine Sattler, que é uma especialista em Wittgenstein também, falando sobre as relações entre filosofia e moral. Nós vamos ter o professor Joana Dastec falando sobre o Stanley Cavell, que é um dos precursores, vamos dizer assim, das coisas que a Nussbaum está falando aqui. Eu espero que não tenha sido nem muito decepcionante, nem do que eu falei sobre a Nussbaum, nem sobre a Alice Spector, eu espero especialmente que as coisas que eu enunciei aqui para aqueles que ainda não conhecem o livro, que sirva como objetivo para lê-lo. Obrigado. Bom, não agradeço tanto que você vai ter que trabalhar e responder ainda as perguntas, Eduardo. Assim, a fala do Eduardo foi muito ilustrativa para mim, porque eu realmente, é uma autora que eu não tenho trabalhado dessa tradição, vamos dizer, analítica, e o que ele nos expôs hoje, para mim, mostra uma grande bobagem, essa diferença entre continentais e analíticos, é uma grande bobagem, acho que nem se fala mais nesse assunto, nem se deve falar. E a tua fala foi uma prova disso. O que eu vou fazer agora, antes de passar a palavra para vocês? Eu vou fazer uma reconstituição, uma espécie, uma radiografia da fala do Eduardo. Então, o que ele nos apresentou? Mostrando, assim, duas influências importantes da Marta Nussbaum, que é o Cavell, e o Nelson Goodman, e falou um pouquinho sobre isso, desses dois autores. E aí ele enunciou e sustentou duas teses principais. Primeira tese, que a forma literária, ela realmente não está separada do seu conteúdo, e é aquela velha discussão sobre, quer dizer, a complexidade do mundo, ela não se expressa, ela não cabe num conceito lógico, racional, dedutivo. E aí você mencionou Agostinho, Kierkegaard, Nietzsche, são filósofos, são literatos, são literatos, são filósofos. E retomou Arthur Danto lembrando o seguinte, quer dizer, existem formas literárias que são diferentes porque há estilos filosóficos diferentes. Essa foi a tua tese e nós realmente compartilhamos tudo isso. E a discussão que se coloca é essa, mas então, por que que na academia nós só seguimos ou se impõe apenas um estilo acadêmico, um estilo literário, aristotélico e a gente diz que esse é o filosófico? Bom, essa discussão aqui nos mostra isso. O Eduardo trouxe esses diferentes autores, mas pense assim, a origem da filosofia, o tratado da ontologia ocidental, ela foi escrita em forma poética. As grandes afirmações sobre a vida enquanto movimento, etc., etc., em forma de aforismos, Heráclito, etc., etc. A segunda tese que o Eduardo nos apresentou foi essa de que certas verdades sobre a vida humana só podem ser expressas de forma narrativa. Ou seja, aquela velha tese do Paul Riquetner, o que nós saberíamos sobre o amor, o ódio, a morte, a angústia, se não fosse pela literatura? E mostrando assim que talvez as verdades mais importantes elas realmente só podem ser expressas de uma forma não sei se o termo melhor é lógico, mas não assim conceitual, dedutivo, mas numa forma que a literatura nos apresenta. Essa foi a tua apresentação. E você foi muito condescendente, chamando-se filósofos de ciumentos. Eu acho que eles são arrogantes mesmo no sentido assim de dizer que a ficção, usar a ficção apenas como um meio para dizer as últimas verdades, etc., etc. E totalmente de acordo, eu acho que essa propensão metafísica ela não é coisa do filósofo apenas, é do literato, do padeira, do pedreira, do pintor, etc., etc. Então você fez muito bem e colocou isso também. Essa foi a sua segunda tese. E aí você começou a nos brindar falando sobre o conhecimento do amor, que é essa obra clássica da Martha Nussbaum sobre a relação filosofia-literatura. e é muito interessante você comentando sobre isso, a Heidegger tem uma frase de que há mais ética, por exemplo, em Sófocles do que nos grandes tratados sobre a ética. Bom, é a tese da Nussbaum, a Heidegger trabalha sobre isso. Vocês estão vendo como implicitamente eu acabei com essa clássica separação esquizofrênica entre essas duas posturas filosóficas, porque a filosofia ela não está dentro de dentro de como é que a gente diz dentro de cercas. E o exemplo foi nos mostrado então sobre isso. E aí o seu comentário Eduardo foi muito legal mostrando assim que a literatura como uma forma de alargamento sobre o conhecimento do real, etc, etc. E dois aspectos que eu chamo de importância ao uso que a Nussbaum faz de Aristóteles para justificar a sua tese a partir dessa questão das emoções e do... Bom, empatia depois entra no rio, não é? E aí eu lembro Aristóteles realmente, na verdade, essa discussão está toda presente em Aristóteles. Aristóteles dizia assim, há certas questões que não... Há verdades matemáticas não podem ser ditas retoricamente, nem verdades retóricas podem ser ditas matematicamente. Há domínios que são... que têm a sua... a sua objetividade. E o interessante, você falando, me lembra o seguinte, existem lógicas que são diferentes, existe a lógica, vamos dizer, do silogismo, ela é dedutiva, ela é absoluta, ela é inquestionável, e existe a lógica do intimema, ela trabalha o acaso, a sorte, a probabilidade, etc, etc, que é o que você havia comentado aqui. Bom, e aí o Eduardo nos trouxe, então, Clarice Lispector, que também é uma autora que eu não conheço, e eu vou fazer assim, duas observações sobre a sua fala, que eu acho que foi muito legal. Nós melhoramos as nossas ações seguindo bons exemplos, ou então seguindo modelos e personagens que a gente vê. Pense assim, um Blau Nunes, o Simões Lopes, um Hilbaldo, ou um Raskolnikov, você olha a forma de agir desses personagens, nós nos identificamos, simpatizamos, ou temos empatia ou não, e aí nós modelamos a nossa ação, ou nós fazemos uma releitura da nossa ação. Bom, isso é fácil, é simples. O problema é, Clarice, quando não tem nada disso, essa foi a tua tese. A gente lê Clarice, aquilo é um, uma vez o Margut, que é um grande especialista em Wittgenstein, nos deu uma palestra aqui na Unicinos, e ele disse assim, ler Clarice é como um soco assim no estômago, nada de simpatia, nada de empatia, você sente nojo, você se desestabiliza, é a negação, é a contradição, é o diferente, tudo aquilo que não segue a lógica da intriga, assim, do início, do meio e do fim. Bom, aí, depois essa vai ser a pergunta que eu vou te colocar. E o exemplo da outra dimensão que você pegou da Paixão segundo GH, muito interessante, quer dizer, esse personagem é um des, um des-herói, ele não tem nome, Blaun Nunes, Riobaldo, Raskolnikov, você, agora, essa personagem não tem. Então, esse foi o seu percurso, eu achei isso muito legal, muito interessante, porque você mostrou assim que ali não é o elemento da empatia que está presente para justificar uma implicação, uma importância, vamos dizer, moral. Eu vou passar a palavra para vocês, mas uma pergunta eu vou, já vou engatilhar com esse meu retrato da fala então do, que o Eduardo nos apresentou. Então, se nós aprendemos, por exemplo, com o Antígona, a gente simpatiza, tem uma empatia com aquela dor da Antígona e a decisão que ela toma, não, eu vou enterrar meu irmão, eu vou ser morto pela lei positiva. Então, nós temos uma, até a gente é capaz, de repente, num certo momento, dizer, não, eu também assumiria isso. mas a personagem, e aí você vê o elemento moral, ético, certo? Nessa relação a filosofia e literatura, filosofia e tragédia grega. Mas como é que a gente vai mostrar essa implicação ético-moral na leitura da Paixão segundo o GH? Entende? Como é que tu, se ela é, entende, é um soco no teu estômago, ela te desestabiliza, te desnorteia, assim como lê Ulisses, te irrita, você se incomoda, você joga o livro, há um dos livros que vocês já tentaram ler, duvido que alguém tenha começado a ler esse livro e tenha ido até o fim. Quer dizer, duvidar é sempre problemático, mas eu passei uns 15 anos demorando até que um dia eu decidi, bom, agora eu vou ler do início ao fim. Foi uma experiência, como diz o Guimarães, dificultosa. Então, a pergunta é, Eduardo, como é que tu mostra, onde é que estaria a implicação ética-moral na leitura dessa obra, que ela é filosófica, assim, no seu mais alto teórico? E, mais uma vez, parabéns pela exposição, acho que foi muito clara, deu para seguir, tem um fio, tem uma proposta, mas eu queria te ouvir isso e depois eu passo a palavra, então, para vocês. Bom, eu acho que, no caso específico desse texto da Clarice, quer dizer, você tem que, a conexão moral, você faz a filosofia moral, esse livro está fazendo filosofia moral, você não precisa ter nenhuma relação com o personagem. Então, como é que você vai ver? Bom, você vai ver ela discutindo teses que são filosóficas, ponto. Você vai ver, por exemplo, quando ela fala sobre a fixação no presente. Ela está tentando criar, vamos dizer assim, uma dimensão moral na ausência da expectativa do dia de amanhã. É possível isso? Não é possível isso? O que o livro está te dizendo sobre essa possibilidade? Está dizendo que é dificultosa também. Ela está tentando fazer uma expectativa de expressar o valor moral sem a perspectiva do amanhã e não consegue. Ao não conseguir, ela está te deixando clara uma tese sobre a moralidade, é saber que, bom, a expectativa sobre o valor moral só se dá na possibilidade do amanhã, e também na possibilidade de recuperar o ontem. Se você não tem memória, não tem projeção, se você não tem aquilo que eu chamei de, os psicólogos chamam de viagem mental no tempo, nem para frente, nem para trás, você está preso no presente e você, inescapavelmente, não tem valor moral. E isso, eu acho que é uma consequência para a teoria moral que está expressa lá. É nessa direção. Você tem que pensar os termos da narrativa como se aquilo, de fato, estivesse expressando uma tese, estivesse fazendo filosofia para você. É claro que você pode construir N outros argumentos, eu posso escrever um paper em psicologia moral para mostrar o ponto do livro. Mas eu vou mostrar de outro jeito. Aqui existe uma certa conexão argumentativa, num sentido muito lato, que te leva nessa direção. Se você tem um mínimo de sensibilidade em relação àquilo que está sendo dito na narrativa, você vai caminhar no sentido dessa conclusão. Esse é um exemplo. Eu acho que tem vários outros. Do tipo de coisa que... Aquela discussão sobre obrigações consigo mesmo, e se as obrigações consigo mesmo e com os outros se expressam de forma diferente. Ali ela está fazendo uma pergunta. Essa pergunta tem que ter uma resposta. Ela não dá a resposta. Mas só o fato de fazer as perguntas certas em filosofia, às vezes, já é meio caminho andado. Você pode não saber responder. Mas o fato de ter perguntado já é filosofia o suficiente. que eu acho que é o caso. Afinal de contas, a nossa profissão depende de fazer as boas perguntas, responder. A gente está tentando responder há 2.500 anos. E se começar a responder tudo, daqui a pouco a gente perde o emprego. Então, é melhor deixar assim. Bom, eu passo, então, a palavra para vocês colocarem perguntas, questões, dúvidas. Marcela? Está funcionando? Está. Obrigada pela palestra, professor. Muito bom. Eu estou trabalhando o Paul Eker e a Marta Nussman. Mas, só para ver se eu entendi, a Marta, ela coloca a filosofia moral como sendo necessário ter empatia pelo personagem. Para fazer filosofia moral, é necessário que haja essa empatia? O ponto dela é o seguinte. Veja que, no modo como ela reconstrói essa visão aristotélica, ela diz o seguinte, olha, uma das funções da literatura para a filosofia moral é ampliar esse repertório, vamos dizer assim, que os agentes têm sobre a variedade de bens no mundo, sobre as variedades e os detalhes da agência das pessoas no mundo. Ou seja, quanto mais detalhes, informações, exemplos você tiver das diferentes agentes, das diferentes circunstâncias em que os agentes estão no mundo, melhor agente moral você vai ser. A teoria aristotélica depende dessa noção de aprendizado, de aprendizado habitual no exercício das virtudes. E quanto mais você tem esse repertório, vamos dizer assim, daquilo que eu chamo de geografia moral, mais competente você vai ser. E como a vida nunca é vivida o suficiente, a literatura vem suprir. Só que o modo como a literatura te dá esse conhecimento, segundo ela, é pela manifestação das emoções, é pelo modo como você ingressa no mundo emocional do personagem. E esse mecanismo é o mecanismo da empatia. Portanto, sem esse mecanismo, vamos dizer assim, fica muito difícil você conseguir ter esse aprendizado. Flexão. Exatamente pensando em como a Marta Nussbaum veria a Clarice Lispector nesse aspecto. Já que ela não usa da empatia. Pelo contrário. Veja bem, a minha afirmação é sobre esse livro em particular. Sim, sim. Eu acho que tem outros. Sobre a paixão de H. Tem outros livros onde isso não acontece. Nesse livro isso acontece. Não é à toa que é um livro que eu mais gosto dela, mas é onde essa coisa, onde o soco no estômago é mais doído, para usar a expressão que o Luiz acabou de lembrar do Margut. Eu acho que... É o exemplo paradigmático. A gente tem que olhar para os extremos para ver se a tese funciona. Eu acho que a tese da Nussbaum funciona para N outras obras. Ela mesma defende a tese dela com outros exemplos. George Eliot, o Proust, o Henry James, que é o queridinho dela, mas eu acho que tem algumas obras onde isso ficou difícil. Beckett, ela defende, que é um autor, digamos que do mesmo tipo de grau, do mesmo grau de complexidade de um Ulisses ou de uma Lispector. Ok. E outra pergunta sobre o que o senhor falou no início ali do artigo, que foi submetido e estava em diálogo e aí não foi aceito. Como quebrar, na sua opinião, como quebrar isso dentro da universidade? Como encaixar isso de uma maneira que seja mais aceito, que não tenha tanto esse preconceito das muralhas universitárias que a gente enfrenta aí? É uma pergunta difícil. Primeiro porque eu acho que eu deixei claro que você deixar a rédea solta, isso vale para alunos e vale para professores. Os riscos de a gente ter diminuição de qualidade são enormes. de um certo... Por quê? Porque é difícil você ter duas habilidades, a habilidade do literato e a habilidade do filósofo, vamos dizer assim, do rigor conceitual, da precisão conceitual, combinadas no mesmo personagem. Não é todo mundo que é Kierkegaard, não é todo mundo que é Nietzsche, não é todo mundo que é Platão. Agora, se tem, bom, eu acho que tem que insistir. Vou pegar o exemplo do caso, do artigo que eu dei como exemplo. Qual é que foi a minha decisão? Não. O artigo, ele faz parte, vamos dizer assim, do argumento do artigo que ele seja exposto na forma de um diálogo. Você vai perder alguma coisa se você não colocar dessa forma. E o artigo vai ser publicado dessa forma. Eu acho que tem como... O Timothy Williamson, que é um dos grandes autores da filosofia da lógica, ele acabou de escrever um livro na forma, se chama tetrálogo, na forma de uma relação que simula uma conversa. Bom, eu acho que já acontece. Até onde eu saiba, o Darlene Dallagnol, que esteve há pouco aqui, também tinha vontade de escrever um livro sobre... Batalhou muito para que a tese dele, por exemplo, na época, fosse na forma de um diálogo. Eu não sei se até hoje ele conseguiu resolver isso, publicar alguma coisa em forma de diálogo, mas isso acontece. Eu acho que tem espaço para isso, sim. E cabe ao autor, bater pedes. Não, isso não é uma firula literária. Isso aqui... Se a primeira tese da Anos Monta Certo, que existe uma correlação interna entre forma e conteúdo, então eu não posso agora simplesmente escrever de outro jeito. Então tem que escrever assim. Pensa no tratato do vídeo que está inscrito de outra forma. Não dá. É daquela forma. Defender, então. Oi? Defender, então. Tem que insistir. Se tu acha que aquilo faz parte do teu argumento, do conteúdo, do que tu está dizendo, eu acho que tem que insistir. Obrigada. Alguém mais? Boa noite, professor. Obrigada pela palestra também. A minha questão é em relação a essa obra com a obra O Espelho de Guimarães Rosa. A minha pergunta é o pouco que se sabe sobre a identidade da personagem GH, que ela vai desconstruindo ao longo da narrativa, ela passa também a se questionar sobre esse verdadeiro eu. Certo? Então, eu vi uma relação disso com o mesmo sujeito que se coloca diante do espelho e se vai desmascarando, se desconstruindo no personagem do conto O Espelho de Guimarães. Como o senhor vê essa questão? Eu vejo com curiosidade, porque, de fato, eu nunca li O Espelho. Então, para mim, fica impossível fazer algum tipo de comparação. A única coisa é que eu posso tomar a tua pergunta como um incentivo para que eu possa fazer isso amanhã. Vou lá, correndo, pegar e ler e ver se, de fato, esse mesmo mecanismo aparece. E aí, bom, quem sabe, na quarta-feira eu posso te responder. Dizer, não, é ok, é isso mesmo. Mas, de fato, não tem como te responder agora. Não conheço, infelizmente. Fiquei curioso. Mas qual é a tua impressão sobre isso? É isso mesmo que acontece? Aparentemente, conhece as duas. A minha impressão é que se tem. que, não da mesma forma, mas, de certa maneira, como essa personagem vai se desconstruindo, ela vai perdendo aquela essência que ela acreditava que tinha ou que as pessoas acreditavam que ela tinha, esse personagem do espelho, de certa forma, também me causou essa impressão que ele se coloca diante do espelho e, através dos reflexos, ele vai desconstruindo tudo aquilo que ele tem de identidade. E chega um ponto que ele se enxerga como um monstro até que chega um ponto que ele não se enxerga mais. Por isso que eu vejo essa relação. O professor Luiz, quem sabe, quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu estava me segurando, não queria comentar, mas vou entrar na rodada. Claro, só que o Guimarães é mais fácil, ele dá as dicas, ele dá as pistas, você consegue. A Clarice, ela te obriga a pensar, é uma coisa impressionante. E o processo, na verdade, é muito similar, e você tem toda a razão, eu não tinha nem me tocado sobre essa perspectiva. A Clarice, ela obriga o leitor a ir pensando sobre a identidade do personagem. O Guimarães, ele vai dando as dicas, vai dando as dicas, e aí, tá, mas, afinal de contas, você chegou a existir? Ele faz a pergunta, assim, na lata, no final, e a grande pergunta do conto é, se você chegou a existir? A pergunta, na verdade, que a Clarice vai fazer indiretamente é essa, quer dizer, o que, na verdade, significa, não sei se é bem isso, mas o drama colocado ali é uma reflexão sobre a existência dela, sobre a vida dela, e aí as coisas são semelhantes. Em vários momentos, vamos dizer assim, na paixão sobre o GH, ela explicitamente diz, o que eu me entendia, o modo como eu me entendia, era o modo como o meu eu refletia nos outros e voltava para mim. Ela usa exatamente uma metáfora do espelho, ela diz, olha, eu me enxergava do jeito como os outros me enxergavam, e isso, a desconstrução, que você está chamando, a desheroização, vamos dizer assim, o acontecimento do quarto, é o acontecimento de deixar de se enxergar a partir do modo como os outros enxergavam nela. Se tem um elemento, seja de autenticidade, alguma coisa aqui, pode ser que seja o caso, mas eu também não acredito que dê para ter alguma tese essencialista sobre identidade pessoal na Clarice. Difícil. Tipo assim, como será, mas então tem um eu verdadeiro que eu não descobri, muito pouco provado. em algum momento da sua falta você usou a expressão não, eu verdadeiro, minha verdadeira identidade, não há tal coisa. Aliás, a própria ideia de autenticidade, vamos dizer assim, como um valor moral, ela é uma ideia recentíssima. A ideia de que a autenticidade, a pessoa ser autêntica, isso reflete um valor moral, isso é uma ideia que é bem, é um bebê, não sei se no berçar das ideias filosóficas, é recentíssimo. Alguém quer fazer uma pergunta? Bom, eu aproveito e pergunto então, já que o Eduardo não estou lendo mais sobre isso, vocês viram que ela retoma as tragédias gregas em vários momentos, a gente já fez essa discussão aqui. O que que tu falaria sobre isso, Eduardo? Porque eu acho que é muito importante, é que as tragédias, por exemplo, é mais fácil, eu acho que a gente ver essa identificação em filosofia e literatura, filosofia e arte trágica, e a relação com a moral. Mas eu queria que tu comentasse, mesmo assim, acho que isso é muito importante. No conhecimento do amor, ela diz explicitamente o seguinte, ela diz, olha, como é que funcionava, vamos dizer assim, na sociedade grega, antes do Platão? Quem eram os professores da moral? para quem que as pessoas se dirigiam quando queriam saber ou ter informações ou aprender sobre a boa vida? Olhavam para os dramaturgos. Vamos dizer assim, e mais, a experiência do teatro, do drama grego, a experiência de quem assiste o drama, não é a experiência que a gente hoje tem do teatro. Vamos dizer assim, tem lá na plateia um fosso e está lá, e nós estamos todos aqui na escuridão, imersos na nossa escuridão e desconectados uns dos outros, como se estivéssemos nós sozinhos assistindo a peça, ou não estou enxergando a plateia, a luz só está lá no palco. Enquanto que a experiência do teatro grego é completamente diferente, não sei se vocês... Bom, é fácil hoje no YouTube. Você tem uma plateia que está se enxergando, todas as pessoas estão se vendo ali, aquelas exposições são feitas à luz do dia, não existe a ilusão de que aquela cena está acontecendo em outro lugar, num espaço ficcional, as pessoas estão enxergando, interagindo com os atores, essas coisas acontecem em eventos, em festivais públicos, onde as pessoas vão para o teatro para aprender algo sob a moral. E, da mesma maneira, a filosofia, a grega, ela tem essa pretensão prática. As pessoas fazem filosofia para aprender a viver melhor. E se o filósofo não consegue dar isso, vamos dizer assim, para o seu pupilo, para o seu leitor, para o seu potencial, ele não cumpriu a sua função. Quer dizer, então, a disputa do Platão na República entre os poetas para um lado e os filósofos para o outro é para saber quem melhor cumpre essa função. Mas ambos, a poesia e o teatro e a filosofia, têm por objetivo a dimensão da construção prática, do conhecimento prático. A questão é saber quem faz melhor, se é que isso é a questão. O exame que ela faz da tragédia grega é exatamente para dar conta desses aspectos que ela considera como sendo relevantes para uma visão ética aristotélica, a incomensurabilidade dos valores e a inevitabilidade dos eventos, por exemplo, como sendo marca do caráter, isso está na tragédia. Isso é lá que sai. É lá na tragédia, antes do que na filosofia, que esses temas são discutidos e vão para dentro da filosofia depois. Então, a filosofia está refletindo sobre essas, sobre a experiência da tragédia, sobre a experiência da dramaturgia, mais do que da tragédia, porque também na comédia essas coisas aparecem. E as análises que ela faz na fragilidade da bondade, sob esses autores, é de uma riqueza e de uma profundidade estonteante. Aqueles que são, os caras que são especialistas em filosofia grega e tal, meio que torcem o nariz, vamos dizer assim, pelas coisas que ela faz. Mas eu acho que é uma torcida de nariz mais de, vamos dizer assim, mais de birra do que qualquer outra coisa, porque as análises que ela faz são, de fato, muito poderosas e muito informativas, sob essa conexão. Ou sobre essa distinção que a gente faz, filosofia moral, para um lado, literatura para outro, na Grécia, isso não existia, não fazia o menor sentido. Como ela diz especificamente, só há disputa entre poetas e filósofos, porque ambos estão querendo responder a mesma pergunta. Se não tem, ninguém tem pergunta, eu vou aproveitar ainda mais. Com licença, nós temos perguntas, sim, aqui do pessoal que está à distância. Ah, pois é. A tecnologia. Vamos lá. Na verdade, é um pedido só de esclarecimento, tá? Eu vou ler aqui. É um comentário do Gilson Oligário. E, na verdade, teve mais gente que ficou um pouquinho em dúvida sobre qual é que seria a delimitação de empatia para Nussmann. O Gilson, ele ficou meio que pensando se poderia ter a ver com um se importar ou ainda uma ligação com o attackment sentimental. Daí, se o Eduardo pudesse comentar um pouquinho, acho que até para os colegas que estão aqui no auditório pode ajudar, né? A pergunta é excelente. A teoria da empatia que a Nussmann apresenta, ela, em última instância, é uma teoria que, vamos dizer assim, que tem as suas origens de novo no Aristóteles. Quer dizer, é no modo como nós reagimos sentimentalmente aos personagens na ficção, isso que a pessoa falou é de attachment, sentimental attachment. você tem que ter uma conexão sentimental, você tem que estar de alguma maneira, vamos dizer assim, disparado de uma reação emocional a partir da leitura da ficção. Quando eu falei de delimitação, é porque eu acho que quando a gente olha, vamos dizer assim, para a evidência empírica, por exemplo, hoje tem muitos estudos que são feitos para saber se, de fato, pessoas que leem mais literatura por oposição, literatura de ficção por oposição àqueles que leem, por exemplo, só coisas, artigos científicos, por exemplo, se essas pessoas têm mais ou menos disposição empática. Então, tem pesquisa empírica sendo feita sobre isso e os resultados são inconclusivos. Ou seja, não é exatamente pelo fato de você ler mais literatura, ficção, que você, por exemplo, manifesta maiores graus de avaliação em testes de empatia, que medem, vamos dizer assim, parâmetros objetivos. Então, isso parece, na prática, a evidência na psicologia social, na psicologia cognitiva, ela é pouca para a tese. Inclusive, um outro ponto que está conectado a isso é o seguinte, que é um ponto que eu defendi nesse outro artigo que eu falei antes. Olha, a gente considerar o valor da literatura tão somente pelo modo como ela pode ou não nos aprimorar moralmente é uma visão pobre da literatura. Tanto que tem autores que absolutamente, nesse ponto de vista, não serviriam para nada. Pense, sei lá, no Marquês de Sade, Bukowski. Ah, tem N autores, vamos dizer assim, que apresentam expressão literária, valor estético, e tal, mas qual é o aprimoramento moral que se segue disso? Difícil. Pense no seguinte, um exemplo, para mim, é paradigmático disso. Tem um filme do Pasolini que é baseado nas obras do Sade, chama 120 Dias de Sodoma. Saló, 120 Dias. É um filme que não dá para ver. Você, façam, o Luiz estava dizendo da dificuldade de ler o Lisses. Tentem ver Saló, do Pasolini. Eu vi esse filme quando eu era adolescente em um cinema em Porto Alegre. As cenas são escatológicas. 90% das pessoas que estavam no cinema foram embora. E eu acredito que vocês não vão conseguir ver mais do que 15 ou 20 minutos, a não ser que vocês insistam muito, senão eu quero ver até onde isso vai. não existe possibilidade nenhuma de se colocar na posição daqueles personagens. Aquilo é completamente repulsivo. O soco no estômago é a todo minuto. Você vai dizer que essa obra não tem valor moral, que não tem interesse para moralidade? É difícil. Acho que restringir o valor moral às manifestações empáticas que uma obra pode produzir ou não é uma visão tanto quanto acidentada. e mais, quer dizer, quais autores que vão compor lá os autores que ela está considerando? Tem muita coisa que vai ficar fora dessa lista dela aqui, que não vai ter essas características. E só por isso que não tem valor moral, é difícil. Acho que é um ponto objetável, vamos dizer, na posição dela. A questão? Sim, sim, temos. É um comentário da Tainá. Vamos ver. A impressão que ficou aqui é a seguinte. Uma espécie de tensão. A Clarice faz filosofia moral, mas a empatia, conforme apontada por Nussbaum, não se dá nesse livro. Então, se você puder comentar. Sim, é exatamente a pergunta que o Luiz fez. Como é que eu, na ausência desses mecanismos empáticos, como é que esse livro se conecta com a moral? E a minha pergunta é se conecta assim como qualquer outro livro de filosofia se conectaria. Você tem que parar, pensar, ler o que está sendo escrito ali, responder as questões que estão sendo colocadas com os elementos que o livro te dá, com os elementos que a narrativa te dá. É óbvio que você não pode extrapolar as teses para além, vamos dizer assim, do que está dado no texto. Você tem que tentar resolver com os elementos do texto, se possível. E eu acho que tem várias questões que, de fato, eu tentei elencar duas ou três aqui, que são questões que são colocadas e possivelmente respondidas pelos elementos que o livro dá, independente de qualquer consideração sobre empatia. É um exercício intelectual, provavelmente dito, não sentimental, nesse caso, de escavar no texto essas considerações que são importantes do ponto de vista moral, que tem dimensão importante para o valor e para o julgamento das ações. E a filosofia, como diz o Riquero, enquanto um laboratório de possibilidades de ação, o leitor, ao ler, ele está fazendo, na verdade, uma experiência que é ontológica, estética, mas ele tem implicação moral nesse sentido também. Então, não precisa dizer como agir o que é o certo e o que é o errado para dizer que é moral. Não, existe um outro alimento moral, ético, que não é da ordem do certo, do errado, do verdadeiro ou falso. Eu vou aproveitar um momento e fazer a seguinte pergunta para ti, Eduardo. Olha só, a relação entre empatia e ação, a gente está discutindo aqui, acho que está clara, e tu tentou mostrar isso. E o termo da imaginação? Eu não vi você mencionando uma vez o uso disso. Para a tradição, porrequer, depois que tu pegar mimeses gregas lá, a ideia da imaginação, ela é importante na ficção e esse é o elemento que muita gente da dita filosofia hard diz, olha, filosofia não é coisa séria porque é uma imaginação. Como é que a Nussbaum trabalha essa temática? Ela chega a trabalhar isso? Sim, o termo que ela usa e esse termo ela toma de empréstimo do crítico literário, Lionel Trilling, é Moral Imagination. Vamos dizer assim, uma das epígrafes de um dos capítulos do conhecimento do amor é exatamente uma citação do Lionel Trilling que ele usa essa expressão Moral Imagination que ela também passa a usar. E ela tem outros textos, por exemplo, como a Terapia do Desejo, o texto onde ela, de 95, que é a Justiça Poética, onde ela manifestamente usa o termo Imaginação Moral. Então, é óbvio que o mecanismo empático ele é um mecanismo imaginativo. Se a gente pensar, por exemplo, lá no Adam Smith, por exemplo, o modo como o Adam Smith define empatia, o que é empatia? Eu me coloco na posição do outro para ver o que eu sentiria se eu lá estivesse. Pois bem, como é que você faz isso? Imaginando. Imaginando. Como é que eu posso me projetar na posição de uma criança passando fome na África Subsaariana? Bom, eu vou tentar me projetar naquela situação para ver o que seria o caso, o que eu sentiria na pele daquela pessoa. E o exercício empático é um exercício imaginativo. Tanto que a gente tem evidência empírica de pessoas que têm incapacidade, psicopatas, normalmente, têm dificuldade de projeção empática. Por quê? Porque eles têm limitações neurológicas naquelas áreas do cérebro que controlam, por exemplo, o pensamento contrafactual e imaginação. O trabalho que eu tenho desenvolvido aqui no PNPD, uma das pesquisas que eu faço aqui, nesse período que eu estou aqui na Unicinos, é exatamente o modo como pensamento contrafactual, ou seja, você pensar o que teria sido o caso se tal e tal fosse o caso, que é um tipo de imaginação, como que isso se conecta com o valor moral. Então, essas discussões estão exatamente dentro daquela discussão sobre imaginação e valor moral, estão exatamente dentro da pesquisa que atualmente eu estou fazendo. Esse é o tópico que me interessa, que se expressa em N maneiras, na verdade. Obrigado. Boa noite. Muito boa a palestra, professor. Muito elucidativa. Aproveitando que o senhor está disponível para responder. Vamos lá. uma parte da palestra foi... O senhor disse que a Nussbaum disse que o conhecimento prático, sem o auxílio das emoções, ele é insuficiente para a criação de uma ética. Eu não sei se foi exatamente isso, mas alguma coisa do tipo. Eu fiquei pensando assim, a Nussbaum apoia a literatura como uma forma de se tratar questões filosóficas, mas depois o senhor disse, citou ali o exemplo de uma pessoa que vai ao teatro, se comprasa ali com o personagem, mas não com o cara que trouxe ela, o motorista. E daí, assim, se o conhecimento prático sem o auxílio das emoções é insuficiente, como poderia, então, a gente lidar com as emoções de uma forma efetiva, uma ética que funciona, digamos assim. será que é suficiente a literatura e o teatro? Como mais poderia não? Não é suficiente? Eu fiquei com uma dúvida, porque é uma dúvida que eu tenho e até eu estou trabalhando nisso, é uma questão que eu acho bem problemática. A gente trabalha tudo através de literatura, através do teatro, eu acho que são grandes possibilidades, mas, bem no fim, parece que eu tenho que passar por um processo para te conseguir chegar a uma verdade que tu vá realmente apoiar mesmo. Assim, temos que ir lá no cavalo e ajudar o cara que me trouxe de charrete. Eu acho que essa própria observação que é do William James, num livro chamado Hábito, o William James fala, dá esse exemplo, olha, imagine lá, eu acho que era uma nobre russa no inverno, cujo a pessoa, o motorista, o carroceiro leva ela para o teatro, ela chora copiosamente vendo a peça, o drama, mas não se importa nem um pouco o cara passando frio lá esperando por ela na rua. Ou seja, eu acho, primeiro, eu estou convencido de que empatia com personagens de ficção, seja no cinema, na literatura, no teatro, é um mecanismo, e empatia entre seres vivos é outra coisa, são mecanismos diferentes. Não é a mesma coisa que está em jogo. então é óbvio que eu não acho que o treinamento só da empatia ficcional resolva o problema, acho que não. Você pode ser um experto em empatia na literatura e ser um crápula no seu trato com o seu filho, com a sua mãe, com a sua mulher, com o funcionário que vem te trazer uma água, o garçom, etc. Se fosse assim, todos os professores de literatura do mundo seriam as melhores pessoas do mundo. Eu quero modelos de excelência. Bom, então, vamos procurar lá no departamento de literatura. Lá você vai encontrar os melhores seres humanos. E não é isso que a gente vê. Então, é óbvio que, vamos dizer assim, a dimensão moral do bem-agir, ele não se esgota na compreensão imaginativa que eu tenho na ficção, seja ela na literatura, no cinema ou no teatro. Você precisa ancorar isso em práticas na vida real. E eu acho que o sentimentalismo moral em geral, tem a velha disputa entre cognitivistas e não cognitivistas no fundamento da moral. Em última instância, o fundamento da moral está, ou dos juízos da avaliação moral está na compreensão racional que eu faço ao seguir um princípio, por exemplo, ou está no tipo de sentimento apropriado que eu tenho na hora de ajudar alguém. Essa discussão que não termina nunca a gente tem desde os gregos até na metaética contemporânea. E eu acho que, em última instância, eu acho que é bastante defensável que os não cognitivistas, aqueles que pensam que, de fato, o juízo moral tem um componente sentimental inescapável, eles estão mais perto de uma descrição apropriada do funcionamento da moral do que os cognitivistas. Eu estou convencido disso. Mas eu não acho que seja somente pelo mecanismo da empatia. Tem outras coisas, do ponto de vista do sentimento, que funcionam também. Sei lá, Schopenhauer, por exemplo, falava na compaixão. Quem sabe? A Rosângela, por favor. Boa noite, professor. Tudo bem? A respeito da empatia, eu não li todo o livro, eu comecei a ler ele e eu sinto que é uma leitura densa e que me deixou um pouco desconfortável. Mas o que eu pensei sobre esse desconforto? Não sei se eu estou certa. O desconforto da leitura parece fazer esse trabalho da empatia a partir do leitor. O leitor, ou seja, ela pode não deixar claro na obra essa empatia, mas o leitor sente essa empatia. Eu não sei se isso poderia ser... Eu não sei se eu te entendo, porque, assim, o que é empatia com o personagem? No caso do Paixão Sul do GH, você tem um personagem só, central. O resto é tudo muito auxiliar. Tem a empregada e a barata. A barata também é um personagem. Mas vamos pensar no caso da GH. Para você ter empatia com a GH, você teria que ser capaz de se colocar na posição dela e sentir o que ela sente. Essa é a definição clássica de empatia. E o que eu tentei argumentar é que existem... O livro coloca barreiras para isso. Primeiro, o desenvolvimento da história praticamente não existe. Não há história. É muito pouco o elemento. Segundo, a duração temporal do que ocorre é mínima. São horas. E a maior parte, se você for olhar, talvez mais de 90% do texto é digressões sobre o que aconteceu. Você tem pouca informação sobre o personagem, você tem pouca informação sobre o que de fato ocorreu, quando ocorreu, em que circunstâncias, e você tem digressões. E essas digressões, elas são um elemento, na maior parte das vezes, desconexo, que não compõe uma história com início, meio e fim, e tal, como o Roden chamou a atenção, porque seria a estrutura clássica, vamos dizer assim, de uma narrativa. Então, são elementos que dificultam essa manifestação empática. Bom, mas pode ser também, sei lá, um viés meu, porque eu não sou mulher, porque eu nunca passei por uma experiência de matar uma barata, muito menos a expectativa de comer aquela gosminha que sai, etc. Isso nunca fez parte das minhas experiências. Não sei, pode ser que eu tenha um bloqueio para me colocar na posição. O incômodo que você sentiu talvez também indique que você também tenha um bloqueio. Eu tive uma amiga que, quando eu falei que eu ia estar falando sobre a Clarice, ela disse, mas aquele livro eu não aguento, aquele livro me incomoda. Mas não é só ela, incomoda todo mundo. Quer dizer, eu acho que se tem alguma coisa que é manifesto nas intenções do autor, eu vou escrever um negócio aqui que os caras vão ser difícil de ler. E é difícil de ler. Imagina você ler sozinho, no sábado, em Padre de Guarulhos, esse sábado, que tem toda essa conotação para quem acredita e tal. É difícil, mas a experiência é complicada. É isso, então? Quer dizer, é isso, então? Não. O diálogo continua, o debate, eu acho, continua. Eduardo, a gente agradece essa exposição. Eu acho que a filosofia ela é uma reflexão sobre ela mesma e nós temos que pensar sobre os nossos estilos literários. Por isso é importante o debate de filosofia e literatura. Ou seja, nós pensarmos que filosofia não pode ser reduzida a um modelo, a um estilo apenas literário. Eu acho que essa discussão é muito boa. E a relação que você trouxe da Nussbaum, falando do conhecimento do amor e da Clarice, eu acho que fica como um ponto de partida para a gente discutir e continuar os nossos trabalhos mais adiante. Então, a todos uma ótima noite, obrigado, e especialmente obrigado, então, ao Eduardo, pela exposição.